A Paz do Senhor Jesus, irmãos, tudo bem com vocês? Eu estou aqui no Rio de Janeiro, na casa do irmão Pedro, do canal Id, do irmão Israel, do canal Reino de Deus. Vamos fazer um estudo hoje focado nos últimos tempos. Esse estudo, nós vamos usar essa lousa aqui para direcionar a gente, tomara que dê para vocês verem na gravação também. Esse estudo, irmãos, é um estudo que nós vamos gravar pela primeira vez. É um estudo que vai implicar esses cinco estudos, que são temas que são recorrentes nos nossos canais. Vai pegar aqui, não sei se dá para ver, as sete festas, as duas casas de Israel, as duas testemunhas, setenta semanas e as sete igrejas. Cada um desses temas, por si só, eles já formam um estudo grande. Tem estudo no meu canal, no canal do irmão Pedro, no canal do irmão Israel. Só que quando chega aqui nesse ponto, as sete igrejas, que está aqui representada nessa menorá, é um estudo que é necessário que a pessoa tenha, pelo menos, um entendimento básico do que seria as sete festas, as duas casas de Israel, as duas testemunhas, setenta semanas e as sete igrejas. Esses cinco grandes estudos, encaixado, e apenas um estudo. É um estudo difícil de explicar. Nós vamos nos esforçar para explicar da melhor maneira possível. E nós vamos fazer o seguinte, antes de introduzir a lousa para vocês, a gente quer ler pelo menos uns três ou quatro textos. Se encontra em Apocalipse, capítulo 1, Apocalipse, capítulo 11, e Zacarias, capítulo 4, é necessário, nesses três textos, ou até mais, se aparecer, para começar a introduzir os irmãos no estudo da lousa. Amém. Eu tenho aqui o texto de Apocalipse 1, que a gente vai começar a introduzir nesse estudo. Pode ser a partir do verso 9? A partir do verso 9. Vamos lá. Apocalipse 1, verso 9. Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança, em Jesus, achei-me na ilha de chamada Pátimos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Achei-me em espírito no dia do Senhor e ouvi, por detrás de mim, grande voz como de trombeta, dizendo, O que vês, escreve, em livro, e manda as sete igrejas, Éfeso, Esmina, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélvia e Laodiceia. Voltei para ver quem falava comigo, e voltado, vi sete candeeiros de ouro, e no meio dos sete candeeiros um semelhante ao filho do homem, com vestes talares e singido à altura do peito, como uma cinta de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como a alva-lã, como neve, e os olhos como chama de fogo. Os pés eram semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha, a voz como voz de muitas águas. Tinham na mão direita sete estrelas, e na boca saía uma afiada espada de dois gumes. O seu rosto brilhava como o sol, a sua força. Quando o vi, caía seus pés como morto. Porém ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo, Não temas, eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive e estive morto. Mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do Hades. Escreve, pois, as coisas que viste, e as que são, e as que hão de acontecer depois destes. Quanto ao mistério das sete estrelas, que vistes na minha mão direita, e aos sete candeeiros de ouro, as sete estrelas são os anjos das sete igrejas, e os sete candeeiros são as sete igrejas. Vamos tentar contextualizar aqui para os irmãos, da maneira mais fácil possível, o Apocalipse 1. Vocês me ajudam a lembrar. Esse texto aqui, de Apocalipse 17, que diz, Quando o vi, caí aos seus pés como morto. Porém ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo, Não temas, eu sou o primeiro e o último. Aquele que estive morto, aquele que vive, estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos. Tenho as chaves da morte e do inferno. Ele se apresentou de uma maneira, ele até fala aqui dos olhos, como chama de fogo, e os pés semelhante a donos polidos. Essa maneira que ele se apresenta para as sete igrejas, ele vai distribuir, pelo menos a maioria das partes, para algumas igrejas. E a gente vai ver que ele vai mandar referência para vários profetas. Primeiro ponto interessante, João, ele escuta uma voz como de trombeta. Primeira coisa que Jesus queria falar para eles, é mostrar para João, a voz como de trombeta. Quando João olha, vira para trás, ele vê o Senhor com a roupa de sumo sacerdote. De sumo sacerdote. E o livro do Apocalipse acaba na festa dos tabernáculos. Aí o Senhor Jesus já começa a mostrar referências dos profetas. Fora como ele se apresentou, ele já começa a destacar as três festas finais. Que vai ser tema do vídeo aqui também, as sete festas. O interessante é que quando ele aparece para João, ele sinaliza a presença dele com voz de trombeta. Uma festa. Logo depois ele aparece vestido com a roupa de sumo sacerdote, expiação. E a terceira festa, que é a festa dos tabernáculos. Todas essas três festas estão dentro do recado principal, as sete igrejas que estão dentro da última semana de Daniel. Que é o que a gente quer mostrar nessa lousa para vocês. Se a gente ler Apocalipse 1 e passar batido sobre essas informações, a gente não percebe que Jesus já estava pontuando e sinalizando para João recados que ele vai querer dar a essas igrejas. E essa mensagem que ele está dando para as igrejas, ao anjo das igrejas, para Éfias e todas as outras, é um recado único. A gente tem que entender que isso é um recado único. Ele didaticamente, e por causa do contexto da época das igrejas, ele pontuou um recado direcionado a cada uma delas. Que eram, de fato, aconteceu de forma literal, mas o recado que ele está dando é um recado único. E contínuo para todas elas, que serviria para o tempo do fim, um recado para o tempo do fim, para a igreja do tempo do fim. Outra coisa importante é lembrar que Jesus Cristo estava com uma roupa de sumo sacerdote e passeando no meio dos sete candeeiros, não era de uma maneira só ilustrativa para João. Aquilo ali estava mostrando uma função de sumo sacerdote, que era de colocar, amenorar em ordem, acesa, através de exortações locais para essas igrejas. Com isso, ele estava arrumando o candeeiro, porque só depois, na lei, é que podia ser aceso o incensário e entrar dentro do santo dos santos. O interessante, irmão Pedro, é que jamais a gente pode ler isso daqui a um contexto histórico. Jesus, no início do livro, fala que o livro é a profecia, palavra revelada para os servos, e é uma profecia. No final do livro, fala bem-aventurados que guardam as profecias do livro. Então, o livro começa com uma profecia e acaba com uma profecia. Jesus vai usar um contexto histórico e vai pegar sete igrejas que estavam lá na Ásia, e ele vai enumerar elas, e o interessante é que ele vai falar que isso é um mistério. Mas não é somente um mistério pegar sete igrejas e pegar o nome delas e colocar em cada castiçal. Isso não é um mistério. Mas se a gente parar para pensar um pouquinho, antes do irmão Israel ler o texto que ele está segurando ali para a gente ler, não existia somente sete igrejas na Ásia. Não existia somente sete igrejas no mundo. Essas igrejas estão recebendo exortação, está falando o que ele tem a favor, o que ele tem contra. Então, agora a igreja de Gálatas, a igreja de Coríntios, a igreja de Tessalônicas, todas elas precisavam, a igreja dos judeus que estavam na Judéia, todas essas igrejas foram para onde? Será que elas estavam perfeitas? Claro que não. Não quer dizer, através só dessa meditação, bem leve mesmo, mas dá para entender que Jesus está usando isso como uma tipologia. no final do livro, Apocalipse 22, ele vai falar que eu, Jesus, enviei o meu anjo para testificar essas coisas, tudo que ele falou no livro, às igrejas. E no início do livro, ele está falando com sete igrejas. Depois vocês podem ver, Apocalipse 22, verso 16. Então, o termo igreja está lá no final do livro. Isso que é interessante. Tem mais alguma coisa? Eu posso dar uma ressalva? Sim. Então, como você falou do contexto histórico, né? Então, a gente vê essas igrejas, elas estão em uma disposição na Ásia. Por quê? Porque na Ásia, a gente vê que estava havendo uma grande perseguição por meio de um imperador chamado Domiciano. Ele impôs uma perseguição de dez anos nessa região. Por isso que a gente vai ver o termo tribulação de dez dias. Isso aqui vai ser interessante para nós, porque o tempo do fim que vai estar na segunda lousa, né? Então, se a gente ver aqui, a gente vai ver que havia essa grande perseguição. Então, ele está utilizando essa grande perseguição daquele tempo para mostrar a perseguição do tempo final. Porque ele não quer que a gente leia essa coisa como um contexto histórico e perca a revelação logo no começo do livro, não é? Exatamente. Então, para contextualizar, eu acho que existem vídeos no canal de nós três falando sobre esse mistério do Menorá, sobre as testemunhas que estão aqui como lâmpadas acedas. Mas a gente vai introduzir para Apocalipse 11, para a gente entender o que são esses dois candeeiros ali. Eu deixo de Apocalipse 10. É, a menção do Partido 5. O Partido 5 vai dizer assim, Apocalipse 10, verso 5, depois nós vamos entrar na Apocalipse 11. Então, o anjo que vinha em pé sobre o mar e sobre a terra levantou a mão direita para o céu e jurou por aquele que vive pelos séculos e os séculos, o mesmo que criou o céu e a terra, e o mar e tudo quanto nele existe, já não haverá demora. No grego a expressão aqui, no verso 6, pode ser que já não haverá o tempo. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando ele estiver para trocar a sua trombeta, cumpre-se-á então o mistério de Deus, segundo ele anunciou aos seus servos, os profetas. E a voz que ouvi, vinda do céu, estava de novo falando comigo, dizendo, Vai, toma o livro que se acha aberto na tua mão, na mão do anjo, em pé sobre o mar e sobre a terra. E fui, pois, ao anjo, dizendo-lhe, que me desse o livrinho. Então ele me falou, Toma, devora-o, certamente ele será amargo no teu estômago, mas na tua boca doce como mel. Tomei o livrinho da mão do anjo e o devorei, e na minha boca era doce como mel, quando, porém, comi o meu estômago ficou amargo. Então me disseram, É necessário ainda que profetizes a respeito de muitos povos, nações, línguas e reis. O verso 6 diz assim, E jurou por aquele que vive pelos séculos dos séculos, ou mesmo que virou o céu, a terra, o mar, e tudo quanto neles existe, já não haverá mais tempo. Então o que aconteceu? Esse anjo, ele desceu do céu, ele estava em volta de uma nuvem, os seus pés eram como coluna de fogo, ele tinha o rosto como o sol, eu não falei na sequência, mas é o contexto do Apocalipse 10. Também era o intervalo da sexta, trombeta para a sétima, né? Então ele coloca um pé na terra e outro no mar. Quando a gente vai ver Apocalipse 13, que do mar vai sair uma besta, do mar, sete cabeças e dez chifres, e da terra vai sair uma besta, dois chifres, uma só cabeça e dois chifres. É o falso profeta e as revelações que estão em Apocalipse 13. Isso é para... No Apocalipse 10 é um capítulo muito importante que ele está reconstruindo a história toda. E é um momento muito importante porque já haviam tocado seis trombetas. Quando ele fala aqui que ele levantou a mão para os céus e jurou por aquele que vive pelos séculos dos séculos, ele está levando a gente para Daniel capítulo 12, justamente quando vai falar de tempos e metade de um tempo. É referências para vários cantos dos profetas. É necessário ler isso daqui porque aí ele ressalta a última trombeta. Quando toca a última trombeta, se cumpre o mistério de Deus. E está relacionado a isso também. Vocês vão aprender, nós vamos falar aqui para vocês que esses sete castiçais, Jesus construiu de uma maneira, a revelação ele construiu de uma maneira que a gente iria colocar essa mensagem na última semana. E a última semana também faz parte desse mistério aqui que fala que nos dias da voz do sétimo anjo, do último, né? Do sétimo. Quando ele tocar a sua trombeta, que é a sétima, se cumprirá o mistério de Deus que envolve a última semana. Sétimo anjo, sétima trombeta, na última semana ela não aconteceu. Então, onde ela foi parar? Dentro dessa semana, o que acontece? Ainda vai entrar e se amenorar como revelação. E diz que João, como eu livo, resumindo, ele vai ter que profetizar outra vez a povos, línguas, nações e reis. Isso é importante falar, não é? Profetizar outra vez o quê? Quem é que vai profetizar? Não é somente João que vai profetizar. Somos nós que vamos profetizar. E, na verdade, também as duas testemunhas. Essa mensagem cai na mão das duas testemunhas. E por que profetizar? Profetizar o quê? Outra vez. Por quê? A partir do Apocalipse 11, vocês vão perceber que Deus vai começar, a profetia vai começar a reconstruir coisas profetizadas antigamente. As visões de Daniel, as visões de Zacarias, elas vão começar a se ligar uma na outra. E vai aparecer mais visões ainda. Apocalipse 11 vai aparecer termos como testemunhas, que está na visão de Zacarias. Oliveira, os grandeiros. As profecias que foram já profetizadas uma vez, elas vão estar sendo retomadas, profetizadas outra vez, mas agora com a revelação do próprio livro do Apocalipse, encaixando profecias umas nas outras e nos revelando as coisas que vão acontecer no fim. Revelando as igrejas, como diz o Apocalipse 22, as igrejas, as sete igrejas, não no contexto histórico, mas para nós também, até chegar no final onde as duas testemunhas profetizam. O texto de Apocalipse 11 agora, que é que vai começar a jogar luz no Apocalipse 1. Tarei poder às minhas duas testemunhas que profetizem por 1260 dias vestidas de pano de saco. São estas duas oliveiras, olha só a ligação com Zacarias, e os dois candeeiros que se acham em pé diante do Senhor de toda a terra. Atente para essa expressão dois candeeiros em pé diante do Senhor, que está aparecendo no quadro aqui. Agora pergunta, duas testemunhas, quem que é? Em palavras rápidas. Duas testemunhas? São só dois homens? Não. Aponta para que povo? Por isso que é necessário as duas casas de Israel, duas testemunhas, duas casas de Israel, com o poder de Moisés e Elias, judeus e gentios. Isso é o que é necessário compreender, para entender o que a gente está falando. Se você não compreende isso, pode até continuar assistindo. Vai fazer sentido, de pouco a pouco vai fazendo sentido. Mas se você não compreende, você vai ter que buscar esses estudos aqui, para somar com isso aqui, que engloba todos os outros. O mistério desse castiçal, sete braços, o que Jesus está dizendo que é mistério, não foi o que ele já revelou no Apocalipse 1. Ali ele já diz o que é um mistério, mas aquele mistério ali, ele está escondido aqui nesse castiçal. Vocês têm que entender que aqui nesse castiçal tem duas testemunhas escondidas e tem a mensagem que elas têm que profetizar no final do tempo, nos tempos, a última semana de Daniel, a promessa da vinda de Jesus, a promessa da recompensa ao povo vencedor e os inimigos que vão aparecer na última semana. Está tudo aqui nesse castiçal e a gente vai tentar mostrar isso para vocês. A gente chegando aí no texto que você leu, de Apocalipse 11, o que a gente teria que identificar aí para começar a entender? A primeira coisa que eu vejo é identificar os profetas, analisar por meio das profecias que eles deram e tentar compreender o contexto que vai aparecer aqui. Prossegui e lhe perguntei o que são essas duas oliveiras à direita e à esquerda do candelado? Tornando-lhe a falar, perguntei o que são aqueles dois amigos de oliveira que estão junto aos dois tubos de ouro que vertem de si azeite dourada? E ele me respondeu não sabes o que é isso? E eu disse não, meu senhor. Então ele disse são os dois ungidos que assistem diante do Senhor de toda a terra. Pode falar rapidinho essa parte? Você vê que esse texto são os dois ungidos que assistem diante do Senhor Deus de toda a terra. Foi o mesmo que o Senhor mostrou para o João lá em Apocalipse. Então quer dizer que você teria que voltar direto de Apocalipse 11, não esquecer do Apocalipse 1, retornar aqui em Zacarias, entender que é a edificação da casa de Deus, que é uma das visões, e aí conectar os pontos. Nesse tempo estava a edificação da casa de Deus, uma obra literal, mas Deus já começa a nos revelar que essa edificação era uma maquete da verdadeira casa de Deus que somos nós. Primeiro porque quando começou essa edificação, se você pega através de Daniel, capítulo 9, você vai ver que há um início para começar essa edificação. E quando começasse a edificação, já estaria rolando há 70 semanas, da onde nós chegaríamos até a última, que não se cumpriu, então cria-se um mistério. Cadê a última semana e as promessas e a edificação? A casa que eles edificaram, Zerobabel e o sumo sacerdote de Josué, depois Neemias e Esdras, aquela casa acabou no passado, mas há 70 semanas ainda não acabou. A gente nunca pode perder essa conta, não é? A linha das 70 semanas estabelecida. Começou a edificação na casa de Deus. disse que quando se completasse as 70 semanas, teria que ter fim de pecado, cessar da transgressão, espiar da iniquidade, justiça eterna, sei lá, visão, sei lá, profecia. E são coisas que não aconteceram. Tem que estar em sincronia. No final das 70 semanas, acaba a edificação da casa de Deus que começou lá com eles e cadê essas coisas no passado? Ou seja, se a gente não estiver lendo com atenção, a gente não pega isso. A obra literal acabou. a linha das 70 semanas ainda não. Onde mostra, Deus revela para nós, através de vários outros textos, que nós somos essa edificação da casa. Posso dar um parêntese nisso? Você vê que no início daquele texto de Zacarias vai dizer assim, não por força, nem por poder, mas pelo meu espírito. Então você vê que ele estava colocando essa construção de uma forma espiritual. Então dessa forma que a gente vai ver que os apóstolos vão falar de uma construção espiritual para Deus. Zorobabel literal, edificou uma casa literal. Efésios 2 está aí. Exatamente. Mas Deus estava querendo mostrar para o Zorobabel Cristo que edificaria a casa do seu corpo. Então assim como a gente vai ver que no contexto de Apocalipse 11 vai aparecer as duas testemunhas e você vai somar com o Zacarias 4, você vai ver que também vai ser edificada uma casa. Ela vai começar a ser edificada no contexto e quando você for para Apocalipse 11 essa casa vai estar aparecendo. Que vai dizer assim, foi-me dado um caniço semelhante a uma vara. Qual a intenção de Jesus aí? Mostrar que aquela obra era a figura e que a edificação da verdadeira casa não acabou. As setenta semanas não estão concluídas. Esse é o objetivo de Jesus. Perfeito. E aqui Deus está mostrando que ela está sendo terminada. Por isso profetiza outra vez. porque a gente vai dar o recado final. Isso aí é verdade. Vai dar o recado final para ser concretizada a construção do templo ao qual Jesus está falando. A edificação da igreja. A igreja gloriosa no fim dos tempos. Aí Jesus tinha essa intenção que os seus servos é Apocalipse e a revelação para os servos. Dependemos dos profetas. Iriamos pelo menos passar por esses textos e falar o Jesus pensando com ele mesmo. Agora eles vão começar a entender o que eu disse o que é o mistério das sete igrejas. Agora eles vão começar a entender. E se eles começarem a entender isso eles vão pegar as minhas palavras como eu me apresentei as promessas que eu fiz aí eles vão entender o que eu quero dizer no final do livro. Perfeito? De maneira rápida. A luz aqui essas partes pretas que vocês estão vendo tomarem que dê para ver. Elas fazem a divisão nas ideias. A parte de vermelho aqui está escrito venho a ti para Éfeso para Perum está escrito venho a ti sem demora ele promete isso. Para Sard ah sim para Tia Tira até que eu venha e para Sard virei como um ladrão. Quatro vezes ele está prometendo a vinda para as igrejas do contexto histórico porque ele já sabia que não seria só história seria coisa do futuro para a última semana. E tem o resto aqui que vocês vão ver termos você vai falar ainda só estou apresentando o que está escrito por exemplo para a igreja de Esmirna que é onde se destaca toda essa área aqui vai aparecer termos como primeiro e último e tribulação de dez dias. Jesus sabia que a gente ia entender isso não são apenas palavras para a igreja de Pérgamo vai aparecer espada da boca que ele vai pelejar contra os infiéis que não se arrepender e vai pelejar com a espada da boca vai aparecer o termo balaão e trono de Satanás a espada da boca está em Apocalipse 19 ele está batalhando contra os que fazem parte do trono de Satanás balaão é um falso profeta e o trono de Satanás vocês vão ver que vai aparecer em Apocalipse 13 por exemplo em Apocalipse 13 vai ter um falso profeta que é a besta da terra e vai ser dado o trono de Satanás para a besta então essas coisas voltam a aparecer isso daí que a gente teria que pegar aqui a a a isso te atira Jesus vai usar termos como Jezabel balaão Jezabel nesse contexto de falar de Jezabel vai falar grande tribulação quando tem Jezabel tem Elias ele não ia jogar Elias na nossa cara aqui ia ficar muito fácil mas ele joga Jezabel que vai ter Elias grande tribulação até que eu venha a maneira como ele vai se apresentar eu coloquei aqui Daniel capítulo 7 verso 9 e Daniel capítulo 10 do 1 ao 6 depois verso 14 como ele se apresenta para essa igreja isso diz o filho de Deus que tem olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao pós-punido isso apareceu em Daniel 7 quando ele estava revelando a metade da semana a besta o chique pequeno ia fazer guerra contra os santos durante um tempo dos tempos e aquilo exatamente no meio da menorá no meio da menorá você não pode esquecer que essa menorá aqui ela tem nela acoplada a última semana de Daniel e essa informação que Jesus dá à igreja de Tiatira é exatamente na cana central perfeito seria por acaso isso? não teria como ser fugiu do campo da coincidência é isso virei como ladrão a gente sabe que a vinda do Senhor como ladrão é uma só e o que que fala em Apocalipse 16? a gente vê que está na questão da sexta taça e a gente vê que Jesus vai utilizar essa expressão virei como ladrão e a gente vê que isso aqui vai aparecer nas parábolas escatológicas de Jesus então você vê que aqui nessas igrejas a gente vai ter esse termo venha a ti venho sem demora e virei como ladrão só que no contexto histórico isso não vai acontecer por quê? porque eles estavam nos remetendo a uma mensagem que viria para o fim então a gente vê personagens como Jezabel a gente vê personagens como Balão para que a gente olhasse para contextos desses personagens e encaminhasse para o contexto do fim não quer dizer que houvesse uma mulher chamada Jezebel naquela hora lá no contexto histórico mas Deus está mostrando que no final dos tempos vai haver um personagem que é a Babilônia que ela vai ter um ministério semelhante ao que o Jezabel fez e assim como apareceu uma Jezabel naquele contexto do passado vai aparecer o Elias no futuro por isso que a gente vai ver que nas duas testemunhas vai estar aparecendo um personagem nessas duas testemunhas que ele vai ser semelhante a Elias então ele vai estar nesse contexto aqui agora uma coisa que nós vamos perceber aqui é que tanto a igreja de Efésios Pérgamo Teatira Sardas e Laodioceia todas elas tem um tipo de repreensão mas essas duas igrejas Mirna e Filadélfia elas não vão ter repreensão diante de Deus então isso mostra para nós que elas são duas testemunhas fiéis em relação às outras as outras todas estão repreensíveis mas essas duas estão irrepreensíveis Paulo Pedro falou outro dia o mesmo cano exatamente a mesma linha ligando as duas e uma e uma ele vai falar uma meretriz na cana central alguns testemunhos diante da grande meretriz perfeito contra ela tem uma meretriz fora de Apocalipse capítulo 3 ou 4 tem uma meretriz que mata os profetas de Deus tem a Babilônia a grande Babilônia ela mata os profetas de Deus exatamente e Jezabel no contexto histórico ela mata os profetas de Deus no tempo de Elias que é a representação de uma das duas testemunhas é o cálice de sangue da grande Babilônia ela bebe cheia do sangue dos santos do Senhor e exatamente no tempo de Elias a gente vê que Elias ele se esconde daquele contexto de Jezabel ele fica 3 anos e meio fora e a gente vai ver que nesse contexto ele vai dizer aquela expressão Senhor mataram os teus profetas e derrubaram os teus altares isso durante 3 anos e meio quando se diz assim derrubaram os teus altares você cessou o sacrifício isso foi 3 anos e meio então isso está sendo remetido para nós aqui exatamente na metade da semana quando Daniel fala que haveria o cessar de manjadas de... Daniel 9 é haveria o cessar do sacrifício contínuo então interessante que é o que Jesus promete para uma igreja para os vencedores vai se cumprir para todos por exemplo para os vencedores de Éfeso ele promete o que vencer eu darei a árvore da vida que seja a participante da árvore da vida é a primeira promessa mas todos não são participantes da árvore da vida para o último ele promete que os vencedores vão se assentar no trono mas todos não vão se assentar no trono é uma mensagem única perfeito mas por que que o primeiro ele fala da árvore da vida e por que o último se assentar no trono isso nos remete a um outro tipo de revelação que não entra aqui agora porque é a promessa estou falando da promessa mas como ele se apresenta também é importante por exemplo isso diz o Filho de Deus que tem olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao glos e polido ele se apresenta ele se apresenta assim para todas mas por que ele escolhe tira-tira para se apresentar assim para que a gente identificasse essa mensagem de Daniel 7 no tempo tempos e metade de um tempo na zona central justamente para a gente não se enganar na mensagem a mensagem de Jesus Cristo ele está as sete igrejas ela é toda codificada e os códigos você consegue ir encaixando conforme você vai procurando as palavras-chave que ele colocou para cada igreja na lei e nos profetas e aí você linca e vê a história se repetindo e a codificação da mensagem sendo montada e aí você traz para cá para essa menorá você vai enxergar a última semana de Daniel todinha aqui e eu digo mais ele não escolhe aleatoriamente colocar Efeso aqui Esmirna aqui Pérgamo aqui Tiatira aqui os demais aqui não ele colocou sistematicamente para formar essa mensagem por isso que não há coincidência em aparecer de Isabel e Elias na metade da semana e ele aparecer para essa igreja como um anjo como aquele que tem os pés polidos como bronze e olhos como chama de fogo que ele disse foi o anjo que apareceu para Gabriel e ele viu dizendo que faltava um tempo dois tempos e metade de um tempo essas coisas não são coincidência Jesus Cristo ele está montando uma mensagem que é uma mensagem profética para cair na boca das duas testemunhas no final e aqui ele fala das duas testemunhas quer ver como ele é o Senhor do Tempo manda aquela lá que você falou olha só por que o Apocalipse demorou tanto para chegar para João ele ficou preso esperando falando olha eu sou eu sou com os servos seus na tribulação e na perseverança foi arrebatado no dia do Senhor são palavras que já nos remédem para o fim testemunho de Jesus tribulação perseverança olha só aí por que demorou tanto para chegar o Apocalipse será que Jesus estava testando somente testando a fé dele ou ele estava fazendo algum cálculo Deus é Senhor do Tempo ele monta e executa o seu plano no tempo por isso que a primeira coisa logo depois que ele fez o Haja Luz foi criar o tempo e é no tempo que ele trabalha ele esperou não foi por acaso a situação de cada igreja mostrar o que está mostrando para ele poder exortar da maneira que ele exortou e fazer a mensagem que ele queria montar para entregar no final dos tempos para as testemunhas vocês estão entendendo o que a gente está falando aqui? assim aqui tinha nessa igreja e nessa que tem os judeus eles esperaram os judeus começarem a atacar a igreja aqui eles esperaram por exemplo aqui a igreja estava se gloriando porque ela tinha muita riqueza tinha tudo não precisava de nada ali havia um sistema onde tinha uma mulher que estava trazendo um tipo de prostituição para o povo ele esperou ele esperou montar uma situação que mostrasse exatamente o que ele queria falar para ele poder chegar no momento certo e falar o que ele tinha para falar servindo para a época e servindo profeticamente para o tempo do filho ele esperou montar o cenário tudo isso estava no contexto de tribulação de perseguição quem é que pode fazer isso? só quem é o senhor do tempo? verdade então não é por acaso e aí você não pode por isso que você não pode achar estranho que não esteja Colossos aqui que não esteja Tessalonicense Romanos as outras igrejas que a gente conhece nas cartas de Paulo não estão aqui porque a história que Jesus Cristo queria contar para o tempo do filho estava nessas sete igrejas da Ásia e aí ele monta a história isso é tremendo para a gente pode ler agora é assim a gente vai focar principalmente aqui na Esmirna e Filadélfia o resto está bem na mensagem principal então vamos lá isso está em Apocalipse 2 verso 8 ao anjo da igreja em Esmirna escreve estas coisas diz o primeiro e o último olha essa expressão primeiro e último para nos levar para profetas que esteve morto e tornou a viver conheço a tua tribulação olha lá e a tua pobreza mas tu és rico e a blasfêmia dos que a si mesmo se declaram judeus e não são sendo o ante-sinagoga de Satanás não temas as coisas que tem que sofrer eis que o diabo está para lançar em prisão algum dentre vós para ser expostos à prova e tereis tribulação de dez dias marca ali ser fiel até a morte e dar-te a coroa da vida você vê que Cristo ele se apresenta dizendo que é aquele que esteve morto e reviveu e aqui ele vai dizer que Smirna vai passar pela morte e vai receber a coroa da vida ou seja morrer e ressuscitar datei a coroa da vida quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas e o vencedor de nenhum modo sofrerá o dano da segunda morte depois que a gente depois que a gente começar a explicar alguns pontos lembra da gente falar aquilo aquele que tem ouvidos ouça o que o Espírito até nisso até isso ganha vida quando a gente compreende agora a gente está falando a gente está fazendo uma proposta de estudo em que a última semana as sete igrejas se encaixam na última semana essa é a proposta vamos ver se isso bom se é a última semana o que vai ter? é besta falso profeta vai querer ser Deus vai voltar querendo ser Deus então vai ter que ter vamos ver se isso é verdade ele se apresentou aqui dizendo que ele é o primeiro e o último ou seja é um recado ou você passa ou você vai buscar o que ele está falando vamos ver está bonito ali agora Isaías 44 agora pois ouve ó Jacó servo meu ó Israel a quem escolhi assim diz o Senhor que te criou e te formou desde o ventre que te ajuda não temas ó Jacó servo meu ó amado a quem escolhi porque derramarei água sobre o sedento e torrente sobre a terra seca derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes e brotarão como a erva como salgueiros junto às correntes das águas um dirá eu sou do Senhor outro chamará do nome de Jacó e outro ainda escreverá na própria mão eu sou do Senhor e por sobrenome tomará o nome de Israel assim diz o Senhor Rei de Israel seu Redentor o Senhor dos Exércitos eu sou o primeiro e o último e além de mim não há Deus quem há como eu que tenho feito predições que estabeleci um povo eterno que declare e exponha perante mim que se anuncie as coisas futuras as coisas que hão de vir não vos assombreis nem temais acaso desde aquele tempo não vou o fiz ouvir não vou o anunciei vós sois minhas testemunhas há outro Deus além de mim não há outra rocha que eu conheça ele está falando aqui que ele é o primeiro e o último ele estabeleceu um povo eterno é o povo que vai alcançar a ressurreição e está falando assim então vocês vão exponham perante mim que anunciem as coisas futuras é o que a gente está fazendo e ele disse eu não já falei antes como seria anuncia aí ele fala aí ele faz a pergunta há outro Deus além de mim então vocês serão minhas testemunhas não tema ele falou eu sou o primeiro e o último caiu na menorá que a gente está falando que está na última semana vai ter besta na terra querendo ser Deus querendo ser adorado vai ter marca vai ter perseguição bateu ou não bateu por isso que ele enfatiza ele fala aí quais são as minhas testemunhas você vê que ele está falando de testemunhas exatamente no candeeiro onde tem uma testemunha uma testemunha tremendo olha só o primeiro e o último está escondendo a revelação das testemunhas esse termo nos leva perfeito e eu prestei atenção numa frase um versículo que você disse aí mais para cima nesse verso aí que ele fala das chuvas que ele vai derramar chuvas isso derramar chuvas sobre a terra sedenta e a minha o meu espírito olha aqui você vê que aqui nesse exato momento onde aparecem as testemunhas na primeira metade da semana é onde caem as últimas chuvas perfeito as últimas as últimas mesmo onde finaliza onde finaliza ela já vem caindo e finaliza nessa parte tem um texto interessante de Isaías 48 que eu acho que deveria ser lido verso 16 Isaías 48 chegai-vos a mim e ouvi isto não falei em segredo desde o princípio desde o tempo em que isso vem acontecendo e tenho estado lá agora o Senhor Deus me enviou a mim e o seu espírito assim diz o Senhor o teu Redentor o Santo de Israel eu sou o teu Deus que te ensina o que é útil e te guia pelo caminho que deves andar ah se tivesse dado os ouvidos aos meus mandamentos então eu seria a tua paz como o rio e a tua justiça como as ondas do mar também a tua posteridade seria como o maré e os teus descendentes como um grão da areia e o seu nome nunca seria eliminado nem destruído diante de mim verso 20 saí da Babilônia fugi entre os caldeiros anunciai isso com voz de júlio proclamai levai-o até o fim da terra diz o Senhor remiu a seu servo Jacob não padeceram nem sede quando ele os levava pelos desertos fez-lhes correntes de água na rocha vendeu a pedra e as águas correram e para os perversos todavia não há paz diz o Senhor perfeito tem mais um texto eu vou ler rápido e vou destacar os versos mas acho que se a gente pular isso daqui fica um buraco o que é legal porque a gente está lendo esse monte de texto porque quando você lê as palavras de Jesus aos profetas a mensagem que foi dada às sete igrejas ela ganha mais contexto Jesus Cristo ele estava jogando você lembra que eu falei que é codificada essa mensagem você começa a descodificar a mensagem quando você lê o ponto chave do que ele diz a cada igreja e vai no profeta a mensagem de Jesus ganha mais contexto e você lá por trás escondido você consegue entender o que Jesus o poder dessa mensagem aumenta eu esqueci de falar um ponto ali eu acabei de ler esse texto só que faltou um verso que diz assim porque é justamente para somar do primeiro e último que diz assim vou ler do verso 12 depois é só somar com o texto que eu li que diz assim dai meu ouvido ó Jacob e tu ó Israel quem te chamei eu sou mesmo sou o primeiro e o último aí começa o texto que eu li então é aqui o primeiro e o último a primeira vez que aparece está aqui Isaías 44 a segunda vez que aparece o tempo está Isaías 48 agora eu vou ler isso daqui isso daqui é Isaías 43 6 a 21 6 a 21 vamos lá direi ao norte entrega e ao sul não retenhas trazei meus filhos de longe e minhas filhas das extremidades da terra a todos os que são chamados pelo meu nome eis que eu criei para minha glória e formei e fiz traze o povo que ainda que tem olhos é cego e surdo ainda que tem ouvidos todas as nações congregue-se e povos reúnem-se quem dentre eles pode anunciar e fazer-nos ouvir as predições antigas apresentem as suas testemunhas e por elas se justifiquem para que ouça e se diga é verdade ele está convocando o povo para apresentar palavras dele e para que outros ouçam e digam é verdade olha o que está indo agora vós sois minhas testemunhas no verso 10 diz o Senhor o meu servo a quem escolhi para que o saibais e me criais e entendais que eu sou o mesmo e que antes de mim Deus nenhum se formou para testemunhar isso e depois de mim nenhum outro haverá eu sou o Senhor e fora de mim não há salvador eu anunciei a salvação realizei e a fiz ouvir Deus estranho não ouve entre vós Deus estranho está no Daniel revelado como o filho da perdição ele é o Deus estranho eu anunciei a salvação Yeshua realizei e fiz ouvir Deus estranho não ouve entre vós pois vós de novo sois minhas testemunhas falando para as duas casas de Israel eu sou o Senhor ainda antes que houvesse dia eu era aquele que era que é que há de vir ainda antes que houvesse dia eu era e ninguém há que possa livrar das minhas mãos agindo eu quem impedirá aí aqui no verso 18 fica interessante ele falou de testemunhas falou que não há outro Deus não houve Deus estranho entre eles no verso 18 diz não vos lembreis das coisas passadas nem considerais as antigas eis que faço coisa nova que está saindo a luz porventura não percebeis eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo os animais do campo me glorificarão os chacais e os filhotes de avestruzes porque porei águas no deserto e rios no ermo para dar de beber ao meu povo ao meu escolhido ao povo que formei para mim para celebrar o meu louvor ele está falando que vai ajudar o povo quando estiver no deserto isso aqui é literal num contexto que fala vai sois minhas testemunhas não houve Deus além de mim se ajuntem testifiquem profetizem esse texto é completo e é exatamente onde tem uma testemunha mais na frente no estudo a gente vai falar que é o foco principal desse estudo aqui é falar da tribulação de 10 dias e da chave de Davi que ele fala exatamente para as igrejas que estão acesas os candeeiros acesos onde tem as testemunhas e aqui ele está mostrando para esse candeeiro que está aceso que existe uma provisão da parte dele no deserto onde ele vai colocar rios no ermo no deserto e animais gloriarão o seu nome glorificarão o seu nome você vê que aí nesse contexto Deus já está mostrando como que ele vai prover a subsistência do povo dele que vai ficar lá por 3 anos e meio isso a gente vai chegar mais na frente do estudo e vai deixar isso mais claro como vocês entenderam o que que aparece aqui para a igreja de Filadélfia aqui alguém pode estar perguntando bonito lousa bonita cálculo legal mas para que tanto risco e cálculo e para que tanta coisa se é melhor praticar a palavra isso daqui vai salvar vidas no futuro sabe isso daqui embora pareça ser muito complicado para que tudo isso isso daqui vai chegar na mão do povo que vai estar sofrendo ele vai precisar de direções é o senhor que prepara que prepara o caminho no deserto ele prepara através de anúncios de nós vamos ensinar essa palavra vai ser ensinada vai ser evoluída vai ser mais conectada e um dia isso daqui vai chegar na mão de um povo que vai estar profetizando em determinado lugar para salvar vidas isso é o azeite de ouro isso é o azeite de ouro se você estiver perguntando para que vale isso isso daqui é azeite de ouro isso é muito importante saber isso é justamente para despertar as pessoas se a gente vai tratar na próxima lousa quando a gente vê aquela parábola das dez vezes a gente vê que tem aquelas vezes vão ser despertadas então isso aqui é o início de tudo aqui quando Deus mostra esses candeeiros esses candelatos está mostrando um despertamento nessas igrejas e vai ser através dessa mensagem que essas igrejas vão ser despertadas isso já começa através desse tipo de estudo você vê que a voz que grita lá na parábola diz eis que vem o noivo e olha o que ele vem aqui como é que ele fala aqui venho a ti venho a ti sem demora venho como ladrão faz parte da mensagem das duas testemunhas e ele está falando eis que vem o noivo as duas testemunhas elas que estão gritando é o Espírito Santo que está falando mas o Espírito Santo não vai dar uma voz ele usa a pessoa exatamente e alguém vai ter que gritar toda essa mensagem aqui de maneira codificada como azeite de ouro para acender é descodificada para acender e alenorar toda e um detalhe importante é que quando a gente olha as parábolas escatológicas de Jesus a gente vai ver que elas vão estar aqui dentro as mesmas mensagens e termos que são utilizadas nas parábolas elas vão estar aqui como ladrão em sem demora servos é um mistério esse é o mistério exatamente o mistério é você descodificar essa mensagem isso é o mistério que Jesus estava se referindo lá em Apocalipse 1 então vamos lá dando continuidade a gente já mostrou aqui que no meio da cana central aparece Jezabel aparece Elias aparece a conexão com o Daniel um tempo dois tempos e metade do tempo em Daniel 10 aparece o lugar que vai para o deserto a tribulação colocando a metade da semana dos três anos e meio para lá onde aparece grande tribulação estão tudo na cana central exatamente na metade da semana por isso essa linha exatamente por isso essa linha e agora a gente vai direto aqui para Filadélfia para a gente entender o que ele está colocando para essa igreja e servindo de mensagem para mais uma testemunha que está aqui é outra igreja que está irrepreensível perante o Senhor é um candeleiro aceso na frente do Senhor como diz Apocalipse 11 e aí aqui nessa igreja que está no Apocalipse 3 verso 10 existe outra informação que é tremenda que a gente vai desfrutar dela na outra lousa mas aqui a gente já vai iniciar o raciocínio então eu vou ler aqui sobre a igreja de Filadélfia e depois os irmãos complementam vai dizer assim Apocalipse 3 verso 7 o anjo da igreja de Filadélfia escreve estas coisas diz o santo e verdadeiro aquele que tem a chave de Davi olha lá na lousa chave de Davi essa chave é tremenda se a gente tem o entendimento dela que abre e ninguém fechará que fecha e ninguém abrirá conheço as tuas obras e eis que tem posto diante de ti uma porta aberta como é que ele vai para essa porta? por meio da chave de Davi a qual ninguém pode fechar que tens pouca força entretanto guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome eis que farei que alguns que são da sinagoga de Satanás como esmirna desses que assim mesmo se declaram judeus não são mas mente eis que farei vir e prostar-se aos teus pés e conhecer que eu te amei porque guardaste a palavra da minha perseverança também eu te guardarei da hora da aprovação que há de vir sobre o mundo inteiro para experimentar os que habitam sobre a terra isso aqui não tem nada a ver com arrebatamento secreto quando a gente entender isso aqui vai quebrar toda essa mensagem que eles ensinam venho sem demora conservo o que tens para que ninguém tome a tua coroa ao vencedor fala-o-ei coluna no santuário de Deus daí jamais sairá e gravarei também sobre ele o nome do meu Deus o nome da cidade do meu Deus a nova Jerusalém que desce do céu lida da parte de Deus e o meu novo nome a quem tem ouvido os ouça o que o Espírito diz às igrejas interessante olha o mistério antes de você falar aqui aparece o Apocalipse 310 que é usado para falar do arrebatamento secreto ou seja de alguma maneira eles entendem que o que Jesus falou para cá está servindo para o futuro mas numa igreja anterior ele sabe que vem como ladrão e a vinda do ladrão é só uma como é que eu vou harmonizar essas duas mensagens está uma contradizendo a outra e o interessante é que Apocalipse 310 fala que vai ser tirado da tribulação da hora da provação e lá fala Apocalipse 210 que vai passar pela tribulação essa aqui não vale então essa aqui não vale essa aqui vale é só você ver lá Apocalipse 210 fala de tribulação Apocalipse 310 fala que é tirado da hora da provação e só esquece uma coisa que essa mensagem aqui é uma mensagem única não esquece não esquece não esquece não esquece que é uma mensagem única o que significa a mensagem o que fala daqui fala para todas as outras e o que fala para essa fala para todas as outras a questão é que Deus vai tirar uns daqui e outros ele vai permanecer mas tudo fala do mesmo contexto aí olha só aí ele fala para essa igreja ele fala da chave de Davi que abre ninguém fecha e quando ele fecha ninguém abre ele fala da hora da provação presta atenção irmão provação aí quando você coloca no grego a palavra é tentação é ser tentado tá essa igreja ela vai ser tentada 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 aqui você se lembra que na metade da semana quando se levanta o homem da iniquidade o anticrist ali para frente é obrigado por toda a nação todos os seres da face da terra a colocarem um chip na mão um número um número da marca desculpa a marca na mão e na testa para poder comprar e vender e que tem o nome dele e que tem o nome dele que leva para ele e aí tem sabedoria você se lembra que a igreja não vai poder compactuar com esse sistema porque se não nega a Cristo e faz parte do sistema no qual a besta é o cabeça como que a igreja como que os filhos de Deus vão comprar e vender se não puder ter a marca muitos serão provados nessa hora mas Deus vai dar os cabos através da chave de Davi e da porta que ele vai abrir e do texto de Isaías 43 que a gente leu não é preciso de muita força ele falou tem pouca força mas vocês não negaram o meu nome e legal que essa expressão ora né você vê que quando João está falando sobre os falsos profetas ele fala assim eis que esta é a última hora essa vez que vem o anticristo e aqui fala justamente dessa hora da aprovação onde vai se estabelecer o meu e a minha medo e você soma lá com o anticristo e a gente vai ver que na parábola que justamente fala das dez virgens e que está tratando sobre isso daqui vai falar a meia noite ou seja é a hora que está tratando ele essa é a hora da aprovação onde elas vão se levantar e se despertar a aprovação irmão é você não colocar a marca se você for resistente perseverante no final o que ele promete essa igreja ele promete a marca dele do filho dele e da nova da cidade santa que desce do céu você vai ter o nome da cidade do pai e do filho em você em contrapartida de você ter resistido a hora da aprovação e não ter colocado a marca da besta que é o número do nome e também vai estar relacionado com a cidade que é uma grande babilônia ou seja é uma obra e uma anteobra isso é isso daí entenderam? então guarda tribulação de dez dias para uma igreja esmirna uma testemunha filadélfia outra testemunha hora da aprovação chave de davi e essa aprovação vem sobre toda a terra e isso a gente vai colocar na outra lousa para finalizar a gente vai falar de laudiceia bem rapidamente porque aqui no final quando você pega uma palavra-chave de jesus cristo você vai entender que aparecem no final as duas testemunhas novamente e aí você linka a palavra que jesus diz aqui em malaquias 3 de 1 a 6 malaquias 4 e números 11 de 24 a 29 acho que basta a gente ler malaquias né então posso ler aqui isso está em apocalipse 3 verso 14 ao anjo da igreja em laudioceia escreve estas coisas diz o homem a testemunha fiel e verdadeira o princípio da criação de deus veja que esse texto ele vai se ligar com malaquias também né então acho que seria interessante a gente lê malaquias 3 do verso 5 para ficar mais claro até para não ter muito texto para somar para não sair do foco então vamos para malaquias capítulo 3 no verso 5 que vai dizer assim olha a conexão dos fatos aqui que ele vai dizer justamente falando do contexto do grande dia do senhor que diz assim chegar-me-ei a vós para juízo e serei testemunha veloz contra os feiticeiros o que que a Babilônia é? uma feiticeira Jezabel é feiticeira contra os adultos o que que ela é? adulta e contra os que juram falsamente os que juram falsamente são os que queiram a aliança do senhor negam o nome exatamente e contra os que defalam o salário do jorlarê oprimem a viúva e o órfão e torcem o direito do estrangeiro contra os que defalam o que? o salário do jornaleiro né e os que não temem o meu nome diz o senhor você vê que essas igrejas aqui elas temeram e não negaram o nome do senhor mas aqui Deus está sendo testemunha essa testemunha é veloz contra esses que não temem o nome dele ou seja negaram não e ainda vai dizer no capítulo 4 né você vê que ele se apresentou aqui como testemunha veloz lá fiel e verdadeira mas é testemunha agora em Malaquias 4 no finalzinho vai dizer assim lembrai-vos da lei de Moisés opa meu servo ao qual prescrevi prescrevi em Norebe para todo Israel a saber estatutos e juízos e eis que vos enviarei o profeta Elias antes que vinha o grande e terrível dia do senhor as duas testemunhas as duas testemunhas que vão aparecer em Apocalipse 11 agora faço uma pergunta para vocês João Batista ele se manifestou antes do grande poderoso dia do senhor não mas esse aqui está apontando para esse contexto aqui e vai dizer assim ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos seus pais para que eu não venha e fira a terra com maldição vai ser um tempo terrível um traindo o outro um se pondo contra o outro denunciando para lá denunciando para cá pessoas pensando em comer em beber pensando em viver alegramente não precisando de nada brigando e aí precisa de vir o espírito de Elias para converter o coração de uns para com os outros o interessante só para a gente finalizar o vídeo essa primeira parte é você ver a unção de Elias como ela é importante e como ela sempre vem antes da vinda do senhor isso aconteceu com João Batista ele saiu daquele contexto do Império Romano foi para o deserto viveu as duras penas lá comendo e subsistindo da maneira que Deus provia para ele ali anunciou a vida do Salvador que foi Jesus Cristo na sua primeira vinda você vai ver que é interessante que a unção de Elias vai aparecer novamente lá no povo que vai estar no deserto como duas testemunhas sendo livrada por Deus sendo subsistido por Deus provido por Deus e anunciará de lá a vinda do Salvador a sua segunda vinda três trombetas ainda vão cair sobre a terra e é do deserto pelo clamor daquele povo que vai anunciar a vida que elas vêm para a terra entendido irmãos então essa lousa teve como objetivo nos mostrar a última semana de Daniel nessa menorá os inimigos da última semana do povo de Deus que vão assolar o povo de Deus nessa menorá as mensagens da vinda do senhor as promessas que serão dadas aos vencedores e o foco principal agora que é para a segunda lousa a tribulação de dez dias que é um mistério que Deus nos deu graça e revelou a nós e a chave de Davi o que ela faz logo na última igreja lá no sério Deus confirma através dessa mensagem de Jesus Cristo a essa igreja Moisés e Elias ele fecharia o livro de Malaquias assim por acaso somando com aquela expressão testemunha fiel testemunha revelosa aí você soma com Moisés e Elias justamente o contexto das duas testemunhas perfeito segunda parte da lousa vamos começar a falar aqui daquilo que a gente tinha terminado na primeira que é sobre os dez dias de tribulação e a chave de Davi vamos começar com a chave de Davi e para a gente entender a chave de Davi a gente tem que buscar os contextos ao qual a chave de Davi aparece nos profetas a gente vai começar essa expressão chave de Davi ela aparece duas vezes na bíblia Isaías 22 do verso 15 ao 25 que a gente vai dentro e a segunda vez em Apocalipse 3 verso 7 quando Jesus se refere à igreja de Filadélfia então vamos lá a gente para a gente mostrar a dinâmica dessa lousa a gente desenhou a chave de Davi aqui desse lado os locais da escritura onde ela aparece e o que que significa ela e do lado de cá o poder que ela tem então vamos lá a gente vai começar lendo para contextualizar para a gente ir construindo a ideia na cabeça de vocês do que significa a chave de Davi e o que que envolve ela embaixo quando a gente partir para a tribulação de 10 dias a gente vai mostrar as festas as festas sete festas as datas e aqui a tribulação a última semana de Daniel tudo isso encaixado nos 10 dias de tribulação aí nesse momento a gente vai ter que entender as datas das festas e o que que elas significam vamos passar bem rapidamente por cima disso tudo que o foco é ensinar os 10 dias de tribulação quando se encontra isso na melhorada e concordância com o primeiro quadro concordância com o primeiro quadro por que que a gente logo de cara não vai chegar por que que a gente tem que falar já não podia começar a lousa o estudo com essa lousa só e não precisava se dar outra porque como a gente ia construir a ideia de que a mensagem das sete igrejas estaria na última semana de Daniel era uma mensagem codificada que a gente está tentando descodificar que as testemunhas estão envolvidas com essa mensagem a igreja do tempo do fim tem que ser despertada pelas testemunhas como a gente ia mostrar todas essas expressões se a gente não mostrasse a outra lousa para vocês e chegasse aqui falando lá de 10 dias de tribulação e chave de Davi vocês iam achar que era coisa na nossa cabeça a gente estava forçando uma situação a gente está mostrando que tudo está contextualizado nessa mensagem e que ela essa mensagem tem um objetivo e um público alto então é por isso que agora a gente passou pela primeira lousa e a gente vai começar a segunda e a gente vai começar lendo aonde aparece a chave de Davi o primeiro texto é Isaías 22 versos de 15 a 25 assim diz o senhor dos exércitos ainda vai ter com o administrador com o cegna o mordome e pergunta anda e vai ou ainda ainda anda e vai ter perdão é que é que tens aqui o que tens aqui tu para que abras aqui uma sepultura lavrando em lugar alto a tua sepultura cinzelando na rocha a tua própria morada eis que como homem forte como homem forte o senhor te arrojará violentamente a agarrar-te-á com firmeza enrolar-te-á um volucro e te falar para rolar como bola de terra espaçosa para terra espaçosa e ali morrerá ali acabarão os carros da tua glória ó tu vergonha da casa do teu senhor eu te lançarei fora do teu posto e serás derribado da tua posição naquele dia chamarei meu servo Eliakim filho de Uquias essa expressão Eliakim você vê que é a junção da expressão Eli que quer dizer meu Deus com a expressão Akin quer dizer levanta essa expressão Akin ela significa também quando a gente vê a expressão ressuscitar na bíblia é o mesmo termo então é como se dizer que meu Deus ressuscita isso que a gente vai ver no hebraico depois vocês podem pesquisar em algum aplicativo de hebraico filho de Uquias Eliakim 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 Elias Elias meu Deus isso é interessante vestiluei de túnica singiluei com a tua faixa e lhe entregarei nas tuas mãos nas suas mãos o teu poder e ele será como pai para os moradores de Jerusalém e para a casa de Judá porei sobre o seu ombro a chave da casa de Davi então você vê que o termo chave de Davi está aparecendo aqui que vai ligar com o apocalipse lá ele abrirá e ninguém fechará fechará e ninguém abrirá fim Caloei como estaca em lugar firme e ele será como um trono de honra para a casa de seu pai nele pendurarão toda a responsabilidade da casa de seu pai a próde os descendentes todos os utensílios menores desde as taças até as garrafas aquele dia diz o Senhor dos Exércitos a estaca que for ficada em lugar firme será tirada será arrancada e cairá e a carga que nela estava se desprenderá porque o Senhor o disse então primeira vez que aparece Isaías 22 15 e a segunda Apocalipse 3 7 eu vou ler rapidinho perfeito Apocalipse 3 7 então agora existe um link sobre essa expressão chave de Davi que aparece em Isaías 22 15 e 25 e Apocalipse 3 7 o que o Senhor Jesus projetou como tudo começaria assim a gente em Isaías 22 lembra da nossa conversa como iria começar a revelação o que essa chave está fazendo com o Sébina por que ela vai para ele assim começaria a revelação Pedro vai comentar para a gente então o Sébina ele era um mordoão ele era um tesoureiro na época do rei Ezequias e ele aqui ele estava sendo infiel e Deus pergunta para ele o que você está querendo no contexto que o Jair acabou de falar o que você está querendo fazer construindo para você uma sepultura e cravando o nome nela como quem diz você está maluco você está cavando a sua própria sepultura agindo dessa forma contra mim vou pegar você vou te envolver num invólucro e te jogar em lugar em lugar aberto e ali você vai morrer e assim nesse mesmo contexto ele vai e chama Eliakim aí Eliakim aparece mas nessa situação ele fala que serás derribado da tua posição o Sébina aí fala-se por ele sobre naquele dia chamarei o meu no verso 20 naquele dia chamarei o meu servo Eliakim aí quando você pega como o Jair falou o nome Eliakim você vê que é Deus ergue Deus levanta a gente está falando de ressurreição aqui irmãos de ressurreição e aí ele fala que derribaria Sébina e naquele dia chamaria Eliakim e iria vestir de túnica singilo com uma faixa e entregar nas suas mãos o poder que era de Sébina e ele será como pai para os moradores de Jerusalém e para a casa de Judá e colocaria sobre o ombro de Eliakim a chave de Davi o poder que tem na chave de Davi aí você vê nessa hora era com Eliakim que Deus estava se referindo aqui Eliakim tinha o poder da chave de Davi ele está fazendo uma tipologia do filho de Deus aqui de Cristo com essa expressão Deus levanta Deus levanta e aí ele fala afincar o Eic com o estaque em lugar firme em outra tradução eu colocarei um prego aquela tradução que você leu para a gente numa outra tradução ele fala que cravaria uma estaca um prego em lugar firme e ali seria como um trono de honra para a casa de seu pai se você vê essa expressão que ele está falando que Deus está usando para afincar você consegue entender que isso aconteceu com Jesus na cruz de desonra para os infiéis desonra para os infiéis de vergonha ele foi realmente crucificado como rei mas foi ali naquela ocasião foi uma situação completamente vexatória para Jesus Cristo humilhante onde ele foi debochado escarnecido como rei colocaram uma coroa de espinho nele e um manto nele fazendo fazendo uma sátira a um rei e o crucificaram com uma sentença de morte em cima do madeiro que era aqui está o rei dos judeus e você vê que para Deus ele fala fincaram ele como está aqui no lugar fino e ele será um trono de honra para a casa de seu pai não para os homens mas para Deus era o início das sete festas e que o pai visava a vitória se Cristo vence na primeira festa como homem se ele morre até como como um servo fiel se ele não falha ali todas as outras festas seriam seriam praticamente concluídas por isso que ele fala está confirmado então o gatilho era justamente cumprir essa parte então ele teve que passar justamente por isso daqui para poder entrar ali e completar essas daqui exatamente aí ele fala assim nele pendurarão toda a responsabilidade da casa de seu pai a próleos descendentes ou seja toda a responsabilidade de Deus da família de Deus estaria sobre ele descendentes e os a próleos descendentes nós judeus e gentios estávamos a responsabilidade todo o nosso peso de culpa estava sobre ele naquele momento em que ele foi pendurado e todos os utensílios menores desde as taças até as garrafas também todos todos os ritos religiosos e solenes das festas estavam sobre ele porque estava tudo se cumprindo ali nele naquela hora o poder de nos gemidos o pecado e o cumprimento das festas estava sendo feito nele naquela hora aí ele continua no verso 25 naquele dia acabou não há mais peso de condenação e todas as festas se cumpriram ali e ali se foi tudo consumado naquele dia aquele dia que isso aconteceu Deus Deus ergueu Eliakim ergueu seu filho e colocou a chave de Davi sobre os seus ombros é isso que Deus está falando nesse texto mas houve obviamente uma coisa literal que aconteceu com Eliakim naquele momento mas Deus através da forma como ele lida do seu perfil ele faz coisas literais e dá recados espirituais por meio das literais ele aponta o espiritual como a gente viu com o Zorobabel no tempo no passado a prova de que falava de ressurreição é que lá em Apocalipse Jesus ressuscitado está com essa chave exatamente aí você vê o contexto porque que esses dois textos estão linkados porque Jesus Cristo quando ele se apresenta para a igreja de Filadão ele fala eu tenho a chave de Davi que abre e ninguém fecha e que fecha e ninguém abre ele recebeu essa chave quando ele venceu a morte ressuscitou pisou a cabeça do diabo entendeu da serpente através da sua morte e ressurreição e recebe o poder da chave de Davi e se apresenta dessa forma para a igreja de Apocalipse 3.7 a igreja de Filadélfia agora o que que tem o que que envolve essa chave de Davi o que que acontece o que que abrange o que que está subentendido nessa chave de Davi a gente tem que continuar vasculhando as informações dos profetas e lá a gente vai encontrar eu vou pedir para o que que vai ler aqui Salmo 132 vamos ler primeiro Salmo 89 dos versos 3 e 4 primeiro Isaías 55 primeiro Isaías 55 esse é o resumo do que que tem esse é o resumo do que que tem na chave e depois Isaías 55 a gente vai entender o que que está escrito em Isaías 55 que se desdobra no Salmo 39 e depois no Salmo 132 o Luiz vai ler Isaías 55 Isaías 55 verso 3 inclinai os ouvidos e vinde a mim ouvi e a vossa alma viverá porque convosco farei uma aliança eterna que consiste nas fiéis misericórdias prometidas a Davi o que seria fiéis misericórdias agora nós vamos entender o que são as fiéis misericórdias prometidas a Davi que estão na chave de Davi aliança eterna quando Jesus fala da nova aliança na Páscoa então eu vou ler o Salmo 89 para a gente começar a entender essas promessas e essa chave de Davi tem que entender todo esse conjunto de coisas que diz assim fiz uma aliança com o meu escolhido e jurei a Davi meu servo verso 3 do Salmo 89 para sempre estabelecerei a tua descendência e firmarei o teu trono geração em geração o interessante é que a gente não vê esse trono aparentemente firmado né mas quando ele falava esse ele falava do descendente que viria no futuro porque o trono de Davi vai ser firmado em Cristo a gente vê que até o reino de Salom mas aqui ele está falando daquele que viria no futuro e a partir do verso 19 vai dizer o seguinte outrora falaste em visão até os santos e disseste a um herói concedi o poder de socorrer e do meio do povo exaltei a um escolhido encontrei a Davi meu servo com meu santo óleo ungir e a minha mão será firme com ele e o meu braço o fortalecerá o inimigo jamais surpreenderá nem há de afligir o filho da perversidade esmagarei diante dele os seus adversários e verei os que o odeiam e a minha fidelidade e a minha bondade hão de acompanhar em meu nome crescerá o seu poder porei a sua mão sobre o mar e a sua direita sobre os rios e ele me invocará dizendo tu és meu pai meu Deus a rocha da minha salvação falou-ei por isso meu primogênito mais elevado entre os reis da terra conservarei para sempre a minha graça firme com ele a minha aliança para ir durar para sempre a sua descendência e seu trono como os dias do céu se os seus filhos desprezarem a minha lei e não andarem nos meus juízos se violarem os meus preceitos e não guardarem os meus mandamentos então punirei com o bar as suas transgressões e com a sorte as suas iniquidades mas jamais retirarei dele a minha bondade e nem desmentirei a minha fidelidade não violarei a minha aliança nem modificarei os meus lados uma vez virei por minha santidade acaso eu serei falso a Davi a sua posteridade durará para sempre e o seu trono como o sol e ele será estabelecido para sempre como a lua fiel como a testemunha no espaço tá aqui cara lendo esse texto agora eu coloquei uma coisa aqui em cima você se lembra o que ele fala para Eliakim quando ele estaca ele crava a estaca que tiraria dos seus descendentes a responsabilidade e colocaria nele o que ele promete para Davi aqui agora que mesmo que os seus descendentes sejam transgressores ele o puniria com açoite e com vários o que ele fez com Jesus Cristo para tirar ele assumiu a responsabilidade da descendência e foi punido com várias e açoites e aí ele liga diretamente com esse texto aqui é quando ele prega com o destaque e coloca a responsabilidade dele e dos descendentes sobre ele ele fala aí e fala aqui esse texto está completamente ligado a esse Salmo 89 e vê que ele fala que eu farei para o primogênito né cara a gente já falou esse estudo a gente já fez esse estudo para alguns irmãos já é a terceira vez que a gente está fazendo esse estudo juntos e agora como é que é incrível agora que veio que conectei isso lendo o Joel lendo isso aí quando você lê Isaia 22 depois vocês lê novamente quando chega na parte do descendente que é preso uma estaca firme e é colocado toda a responsabilidade sobre ele inclusive dos descendentes você viu o que ele acabou de ler aqui no Salmo 89 que mesmo que os descendentes sejam transgridam e desobedeçam ele será punido com var e açoite por causa dos descendentes é onde ele tira o peso da responsabilidade dos descendentes e se coloca sobre ele na morte da cruz e aí você vê que esse contexto está falando da chave de Davi o próprio corpo de Cristo sendo açoitado representa o que era para ser em nós o corpo dele mas ele tomou as dores em vez de cair sobre nós nessa punição caiu sobre ele sobre nós e naquele dia quando ele chega no final aqui ele tira de sobre ele a estaca tira a estaca e a responsabilidade cai porque ele cumpriu o papel dele com a ressurreição ele cumpriu o papel dele ele tira todo o peso de culpa de que estava sobre nós entendeu é isso cara essa conexão aqui é perfeita desse salmo com esses aí 22 eu acho que ainda tem o salmo 132 que fala alguma coisa é eu vou ler ele agora você viu as misericórdias prometidas a Davi continua que isso tudo envolve a chave de Davi nós falamos aí de ressurreição nós vamos falar de poder e glória olha só o que tem nesse salmo 132 a respeito de Davi promessas feitas a Davi lembra-te senhor a favor de Davi de todas as suas provações de como jurou ao senhor e fez votos ao poderoso de Jacó não entrarei na tenda em que moro nem subirei ao leito em que repouso não darei sono aos meus olhos nem repouso às minhas pálpebras até que eu encontre lugar para o senhor morada para o poderoso de Jacó verso 6 ouvimos dizer que a arca se achava em Efrata e encontramos no campo de Jear entramos na sua morada adoremos ante o estrado de seus pés levanta-te senhor entra no lugar do teu repouso tu e a arca da tua fortaleza vistam-se de justiça os teus sacerdotes e exultem os teus fiéis por amor de Davi teu servo não desprezes o rosto do teu ungido o senhor jurou a Davi com firme juramento e dele não se apartará um rebento da tua carne farei subir para o teu trono se os teus filhos guardarem a minha aliança e o testemunho que eu lhes ensinar também os seus filhos se assentarão para sempre no seu trono pois o senhor escolheu a cião preferiu-a por a sua morada este é para sempre o lugar do meu repouso aqui habitarei pois o preferir abençoarei com abundância o seu mantimento e de pau partarei os seus pobres vestirei de salvação os seus sacerdotes e de júbilo exultarão seus fiéis ali farei brotar a força de Davi preparei uma lâmpada para o meu ungido cobrirei de vexame os seus inimigos mas sobre ele florescerá a sua coroa viu o que está dentro desse contexto da chave de Davi quanta promessa foi feita a Davi que envolve Cristo você vê que Davi passa a ser uma tipologia de Cristo e que promete em reinos eternos que os seus descendentes reinarão junto com ele eternamente promessas irmãos de poder glória de ressurreição de vitória sobre a morte tudo foi prometido a Davi as misericórdias prometidas a Davi estão descritas aqui no salmo 89 no salmo 132 e outros textos aqui Ezequiel 37 de 23 a 28 de 16 a 22 os irmãos anotem mas tudo fala das promessas feitas a Davi que Deus não cumpriu na época de Davi para ele porque sabia da ressurreição sabia que de Davi partiria o filho de Deus sairia o redento todas essas promessas se cumprem em Jesus Cristo e na sua vinda quando nós nos envolvemos nisso e isso se cumpre em nós também com a ressurreição com a glorificação dos corpos e com tudo que a gente já sabe e a chave de Davi está colocada sobre os ombros de Jesus Cristo e o que fala mais o que poder que poder tem essa chave tem duas ou três coisas que é importante destacar no salmo do centro de Deus verso 8 quando diz levanta-te Senhor entra no lugar do teu repouso tu e a arca da tua fortaleza aqui a expressão levanta-te é a mesma expressão que é usada para formar o nome ali aqui é a mesma expressão para falar não existe a palavra ressurreição palavra levantar no hebraico quando existe a palavra ressurreição que dá a ideia direta de ressuscitar morrer e ressuscitar é a palavra levantar a palavra ressurreição vem do novo testamento aqui a palavra levanta-te é a mesma palavra que forma a expressão do nome Eliakim e aqui era como se estivesse dizendo ressuscita Senhor e entra no lugar do teu repouso tu e a tua arca a arca é uma figura do trono ela aparece especificamente em Apocalipse 11 no toque da última trombeta é vista a arca que é o dia da expiação a arca usa no dia da expiação aí no verso seguinte diz vistam-se de justiça os teus sacerdotes justiça não era bem a palavra que eu queria dizer e salvação é lá na segunda vez que apareceu na segunda vez vistam-se de salvação de Yeshua os teus sacerdotes tem uma outra eu entendo que essa expressão vista de salvação é quando as pessoas recebem o corpo moreado o glorificado você vê que isso se dá na nossa ressurreição nós vamos nos vestir de Yeshua o Messias nós vamos receber o corpo glorificado último texto só para conectar com uma igreja verso 12 se os teus filhos guardarem a minha aliança e o meu testemunho e o teu testemunho que eu lhes dei de ensinar também os seus filhos se assentarão para sempre no seu trono o seu trono está cometido para o ungido e o filho se assentou no trono do pai isso tem para a igreja de a última apocalipse 3 verso 21 ao vencedor que obedeceu dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono e assim também como eu venci e me sentei com o meu pai no seu trono promessa que só tem para mim até onde eu sei só encontrei no salvo 132 nós só encontramos aqui não tem outro lugar você vê então que ele está falando das sete igrejas lá no salvo e dele está resumindo aqui para nós eu queria falar um comentário sobre a chave só para a gente entender essa chave o que ela significa ela é como se fosse um resumo de todas as promessas que Deus fez a Davi para a sua descendência então aqui essa chave significa uma autoridade e dentro dessa autoridade vai estar falando de ressurreição de reino e de poderes então quando Cristo fala que tem a chave de Davi é para ele poder executar todo esse poder de promessas que estão dentro dela então quando ele apresenta essa chave de Davi é porque ele vai fazer todas essas coisas e uma das coisas que é dito sobre a descendência de Davi é que a sua descendência ou seja esse homem a sua vida seria como os dias do sol e da lua ou seja a vida eterna então ela fala da vida eterna que ela vai conceder a vida eterna para os santos também quando ele sair da ressurreição muito bom cara é exatamente isso aí só que vocês querem ver mais coisas mais detalhes sobre a chave de Davi olha só autoridade essa chave ela essa chave ela impõe autoridade nos ombros de Jesus Cristo ele ele tem a chave de Davi quando ele morre ele ressuscita ele sai da região da morte do Hades trazendo com ele a chave do Hades a autoridade da morte ele sobrepujou e trouxe com ele porque ele ele é o único digno disso ele não tinha pecado a morte não pôde detê-lo então ele sai de lá daquela região com a autoridade com a chave por causa da chave de Davi ele leva a autoridade da morte sobre ele porque a chave de Davi ela 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 sobrepõe a autoridade da chave da morte então ele toma das mãos da morte a chave da região do Hades e leva com ele porque só ele pode abrir aquela região para tirar de lá as almas e ressuscitar e só ele pode colocar lá pessoas sem corpo mas guardar as almas só Jesus pode fazer isso ele é o dono da vida ele é a própria vida então só ele podia fazer isso então ele tem sobre ele a autoridade de tirar o poder da morte de reter a igreja ali e a gente vê aqui autoridade Apocalipse 1 18 aquele que vive e estive morto mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos e tem a chave da morte e do inferno isso está em Apocalipse 1 18 é como ele se apresenta exatamente a chave da morte e do inferno o outro é Mateus 16 ele tem a chave da morte e do Hades que é o inferno a tradução está errada é chave da morte algumas tradução não está com o inferno outras como morte diz assim olha só que legal isso aqui ó Mateus 16 verso 18 também te digo que tu és Pedro e sobre esta pedra te ficaria a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela esse texto é sempre mal entendido porque as pessoas quando vê essa expressão que o inferno que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja é que elas costumam dizer que o mal não vai entrar na igreja o diabo não vai entrar aqui na igreja não tem nada a ver com isso essa expressão inferno é a expressão Hades e essa expressão Hades ela resume o que? a primeira morte todos aqueles que morrem vão para o Hades mas quando ele fala que as portas do inferno não vão prevalecer contra essa igreja é que no dia da ressurreição essas portas vão ser abertas e os santos vão sair dela porque Cristo quando ele esteve na morte por ele não ter pecado ele ter vencido a morte as portas se abriram e ele saiu para a ressurreição então isso vai acontecer conosco quando? quando vier o tempo da ressurreição e por meio dessa chave de Davi ele vai abrir as portas da morte e os santos vão ressuscitar por isso que ela não vai ter autoridade contra os santos e ela vai soltar os santos da morte depois daquele momento lá em que Jesus Cristo venceu na cruz lembre-se ele recebeu um nome que é sobre todo nome no céu na terra e debaixo da terra para que todo o joelho se dobre a ele entende irmão? ele recebeu autoridade e poder porque tem sobre o seu ombro a chave de Davi então quando ele quando ele a gente vai ler aqui o texto de Apocalipse 5 5 que é uma outra forma de você ver a autoridade de Cristo quando ele recebe autoridade e poder você tem que entender que essa chave ela não é uma chave literal ela não é uma chave literal que tem na mão de Jesus Cristo ele conquistou essa chave porque ele tem autoridade ele recebeu autoridade embora ele já tivesse autoridade na sua pré-existência como o verbo de Deus o Logos a palavra formadora de todas as coisas quando ele se torna homem ele larga a mão ele deixa a sua glória e vence se aperfeiçoando na terra como homem e quando ele vence na cruz do Calvário ele consegue reaver a autoridade que o Pai lhe dá autoridade e lhe glorifica e aí ele recebe essa autoridade e vence e vence consegue a chave da morte a gente já falou agora quando ele sobe aos céus ele vai chegar lá diante do Pai e aí a gente vai ter essa visão esse texto na visão de João Apocalipse 5 verso 5 que é quando ele recebe a autoridade é o único na terra o único digno de abrir os selos e essa chave de Davi essa autoridade e poder que lhe foi concedido por causa disso é o que lhe confere esse poder de abrir os selos aí está aqui Apocalipse 5 verso 5 todavia um dos anciãos me disse não chores eis que o leão da tribo de Judá o raiz de Davi venceu para abrir o livro e seus sete selos raiz de Davi já chamando as promessas chave e todas essas coisas e aí o interessante é que assim uma coisa uma vez o Luiz estava falando comigo e a gente conversando ele falou pô cara você já parou para pensar porque que João chorou aqui ele falava assim eu chorava muito João chorava muito porque ninguém foi achado digno de abrir o livro nem mesmo de olhar para ele você imagina o que que passou na cabeça de João fala aí não podia nem olhar para o livro João olhou parece que vinha um anjo forte né e falou quem que é digno de abrir o livro e desatar os seus sete selos procurou no céu na terra e debaixo da terra não foi achado ninguém digno eu acho que João se lembrou do texto que diz aqui em Mateus 28 verso 18 Jesus aproximando-se falou-lhes dizendo toda autoridade me foi dada no céu e na terra toda autoridade e lá foi procurado no céu na terra e até debaixo da terra e não foi achado ninguém digno houve uma pausa aí ele cai no choro ele falou meu senhor não foi achado digno e agora como é que fica e as promessas e tudo que ele prometeu aí ele começou a chorar sem parar aí vem a parte do cordeiro aí ele fala todavia um dos anciãos me disse não chores eis que o leão da tribo de Judá raiz de Davi venceu para abrir o livro e os seus sete selos então vi no meio do trono entre os quatro seres viventes e entre os anciãos de pé um cordeiro como tendo sido morto e ele tinha sete chifres bem como sete olhos que são os sete espíritos de Deus enviados por toda a terra irmão nossa já chamou as sete igrejas chamou tudo incrível ele era o único digno lembra do salmo 89 eu fiz promessas a Davi eu mentiria a ele está sendo revelado que agora por meio dessa chave ele tem autoridade para abrir os selos logo em seguida falar dos sete espíritos de Deus irmão ele abre os selos porque isso tem que ser profetizado de novo você lembra que a gente isso daí foi novo agora você vê que não tem como não ser o negócio por isso que ele abre por isso que foi dado a ele ele tem que abrir para ser profetizado de novo como não vai ser o livro de sete selos é toda a revelação do apocalipse incluindo dentro dele sete trombetas incluindo dentro dele os sete cálices da ira de Deus tudo está no livro de sete selos se ele não abre como vai ser revelado de novo como vai ser profetizado de novo como é tudo que a gente falou aqui a gente vai saber e os sete espíritos de Deus que são aquelas sete lâmpadas da menorá são os sete olhos do Senhor enviados por toda a terra somos nós os olhos do Senhor e você vê que no livro de Zacarias essa pedra que vai ser edificada a casa que tem sete olhos e fala lá no livro que por meio dela eu vou espiar de toda a terra e um dia dia da expiação é muita coisa irmão é tremendo demais nada disso estava combinado no estudo porque a gente vai acrescentando conforme a gente vai lendo para vocês aqui e tentando mostrar as coisas vão acontecendo os olhos de Deus estão sobre essa reunião aqui e a gente está aqui para revelar essas coisas para vocês e eu tenho certeza que é isso que oxigena nossas vidas aqui nessa hora mas vamos lá tem mais coisa para falar essa chave ela também ela abre uma porta você lembra que essa chave apareceu lá na igreja de Filadélfia? a rua até não você se lembra disso irmão? que essa chave ela aparece na igreja de Filadélfia e que lá ele fala que vai abrir uma porta na hora da aprovação essa chave é que abre essa porta essa chave ela dá um escape para o povo de Deus as testemunhas na metade da semana você se lembra que na metade da semana em Apocalipse 13 contexto de Apocalipse 12 a mulher vai para o deserto como asas de águia e a serpente vai atrás dela e não encontra a mulher e volta para pegar os seus descendentes quando ela volta para pegar os seus descendentes ela faz guerra contra os santos e prevalece lá dizem Daniel ela mata em Apocalipse 11 as testemunhas mas em Apocalipse 3 7 Deus abre uma porta com a chave de Davi para fugir uma outra parte dos testemunhas fugirem para o deserto e não ser achado pela serpente porque essa porta é aberta e nenhum homem nenhum principado nenhuma protestante tem autoridade para fechar só Jesus pode fazer isso e é ele que dá o escape para sua noiva Apocalipse 3 7 8 vale ao anjo da igreja em Filadélfia escreve estas coisas diz o santo e o verdadeiro aquele que tem a chave de Davi que nós acabamos de falar que abre e ninguém fecha olha só o que a gente viu de Leaquim lá está revelando aqui e que abre e ninguém fechará e que fecha e ninguém abrirá conheço as tuas obras e eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta a qual ninguém pode fechar e tem pouca força entretanto guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome porquanto guardaste a palavra da minha perseverança também eu te guardarei da hora da aprovação que há de vir sobre o mundo inteiro para experimentar os que habitam sobre a terra já diretamente nesse contexto para a gente não perder o foi o apocalipse 12 e 6 diz assim a mulher porém fugiu para o deserto onde ele havia Deus preparado o lugar para que nele a sustentem durante 1260 dias 3 anos e meio então você viu o que faz a chave ela abre a porta prometida para a igreja de Filadélfia na hora da aprovação e Deus faz o seu povo passar por essa porta e viver no deserto por 3 anos e meio aonde lá ele sustentará a mulher uma coisa que eu quero acrescentar se a gente está falando de deserto a gente tem que fazer uma ligação lá com o êxodo então quando o povo estava saindo do Egito o que que foi aberto para o povo entrar para o deserto foi aberto o mar então aquela era uma porta que Deus estava abrindo e eles entraram e quando aquela porta se fechou você vê que o farol não podia alcançar eles agora o interessante é a gente ver que o seguinte que isso vai testemunhar as coisas que vão estar acontecendo ali e como é que aquela porta no mar foi aberto quando Moisés levantava a mão então você vê que o braço do Senhor estava na mão do Moisés era autoridade que o Filho tinha para abrir a porta nas águas eles passaram está vendo que é necessário profetizar outra vez? se não profetiza outra vez essas coisas não são explicadas a porta não vai abrir no Apocalipse 10 lembra é necessário que profetizes outra vez nem glória a Deus e aí olha só você vê que ele está falando que a porta vai ser aberta para livrar na hora da provação na hora da tentação você se lembra na lousa passada que a gente conversou bem nesse cantinho aqui da outra lousa sobre a hora da provação o que consistia a provação que era a marca da besta na mão e na testa que era comprar e vender na metade da última semana que o povo de Deus não vai ter a possibilidade de fazer isso isso é provação e aí Deus vai livrar e vai sustentar o seu povo para que não precise colocar marca nenhuma porque a marca que Deus vai colocar é outra no seu povo nos que vencerem e vencer depende desse momento aqueles que estão passando pelo deserto e toda a igreja e toda a face da terra que estiver passando por essa provação de não ter que comprar e vender com a marca vai ter que ser perseverante até o final para receber a sua marca de vitória e os que ressuscitarem vão receber porque já venceram e morreram perseverando cada um no seu tempo na sua tribulação agora aqui nessa hora no contexto do fim a gente vê que o povo lá vai ser tentado a colocar a marca para comprar e vender e essa marca a gente sabe que leva o número de um homem que é um anticristo e aí o Luiz vai falar sobre coisas agora a respeito da revolução industrial e inteligência artificial e tudo que consiste também nessa marca porque essa marca ela não é só a marca do 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 na testa que a gente conhece do famoso chip ela está ela consiste em mais coisas qual o tempo que está ali? 11 minutos vou contextualizar apocalipse 11 12 13 o termo besta pelo menos eu acho que quatro vezes tem apocalipse se referindo ao mesmo animal está em apocalipse 11 12 13 17 na verdade a besta elas não são as mesmas coisas por exemplo a besta de apocalipse 11 ela se levanta do abismo é a mesma que vai se levantar do mar em apocalipse 13 só que apocalipse 12 qual o formato dela? tem um dragão sete cabeças e dez chifres lá fala que é uma antiga serpente fazendo referência ao diabo ao adversário o satão só que apocalipse 13 tem uma besta de dez chifres e sete cabeças o formato é o mesmo só que tem alguns detalhes ela é semelhante a leopardo com pés de urso e boca de leão são reinos a besta de apocalipse 13 são reinos a besta de apocalipse 12 já é a antiga serpente é o diabo só que o diabo aqui que está a jogada o diabo não é literalmente um animal de sete cabeças e dez chifres o que a profecia está revelando para a gente? que satanás ele caiu na terra ele já trabalhou no mundo ele configurou as nações é como se as nações tivessem a imagem e semelhança dele o senhor mostrou o diabo a antiga serpente com o mesmo formato da besta de apocalipse 13 que são os reinos está no mesmo formato do diabo como se ele estivesse se fazendo um com o seu povo sabe? ele dá todo o seu poder para a besta isso é isso daí a ideia agora é importante entender isso tem isso bem claro porque quando você vai ver apocalipse 12 Deus ele vai tomar as profecias de antigamente agora vai acrescentar muito mais coisas apocalipse 12 está acrescentando informações sobre apocalipse 11 das duas testemunhas etc e tal mas no apocalipse 12 você vai ver que um povo ele vai para o deserto com asas de águia e esse povo que vai para o deserto ele fica longe da vista da serpente e a serpente já disse que é um ser espiritual ele não tem essa forma literal mas a pergunta que a gente deveria se fazer no texto é como que um povo vai ficar longe da vista do diabo ele vê todos os lugares ele tem um reino nos lugares celestiais ele sabe das coisas então como que um povo ficaria longe da vista da serpente mais um ponto interessante apocalipse 13 ele vai nos levar para Daniel apocalipse 13 nos leva direto para Daniel capítulo 7 em Daniel capítulo 7 quando for falar do chife pequeno você vai ver um termo escrito assim que aquele chife pequeno tinha olhos como de homem antigamente quando eu lia isso sem brincadeira eu pensava que era para fazer referência ao anticristo tipo ele tem olhos como de homem ou seja não é um chifre é um homem mas isso não faz sentido porque os dez chifres eles são dez reis e todos esses reis que tem reino são homens que tem olhos então a informação que Deus está dando em Daniel 7 ela tem que ter algo a mais e tem que se encaixar com o nosso contexto tem olhos como de homem ou seja são olhos mas não são olhos de homem e no mundo que a gente vive hoje às vezes é difícil a gente entender isso mas a gente está sendo observado o tempo todo com olhos que não são olhos de homem mas se parecem com olhos de homem aí a gente levando essa informação para Apocalipse 12 a gente começa a compreender como tão pouco vai ficar longe da vista da serpente ao tempo todo agora a gente está sendo observado a gente está sendo filmado a gente está perdendo privacidade esse mundo caminha para esse contexto então o diabo ele está trabalhando nesse mundo ele está prendendo a gente nesse sistema hoje nós já somos dependentes desse sistema a gente já está vendo aonde isso vai dar a profecia do Apocalipse está nos revelando aonde isso vai nos levar aí a gente entende que ficar longe a gente começa a compreender que ficar longe da vista da serpente significa você ficar longe do sistema pode ver que no Apocalipse ele sabe muito bem aonde a esposa foi parada o que eu estava pensando é que em 6 mil anos de história já está quase para entrar em 7 mil anos essa entrada é um milênio mas durante todo esse tempo só agora em 200 menos de 100 ou 200 anos atrás 100 anos atrás que veio essa explosão e o mundo praticamente virou um outro mundo parece modernizou muito modernizou muito explodiu em 100 anos sabe é uma coisa incrível é uma coisa incrível mas acabou sendo ruim para a gente que a gente ficou presa nisso então durante todo esse tempo o homem viveu sem eletricidade sem tecnologia sem tecnologia e agora o mundo está como está hoje coisas inimagináveis cara que a gente há um século atrás mais ou menos eu por exemplo quando eu tinha 14, 15, 16 anos eu imaginava assim o homem robôs coisas assim que você via nos filmes como o Exterminador do Futuro essas coisas você falava isso é inimaginável acho que eu não vou estar nem vivo para ver isso e hoje cara essas coisas estão acontecendo debaixo dos nossos olhos a gente está vendo a nossa geração está vivendo uma tecnologia que a gente nunca imaginou que o homem fosse alcançar e você vê que em Gênesis Deus falou que quando ele destruiu Babel ele falou que o homem não teria limites e o homem não tem limites mesmo o homem está está caminhando a passos largos para fazer um outro homem máquina na frente dele com pensamentos de homem na frente dele a gente está caminhando para isso a tecnologia digital 5G tudo isso o diabo o diabo Satanás a serpente todo o sistema que ele está montando ele está se usufruindo disso faz parte do orquestrar dele sobre a raça humana o homem está o homem e óbvio que isso traz benefício para a raça humana traz benefício até para Deus Deus se utiliza disso a gente está aqui falando com vocês através do Youtube através da da tecnologia mas essa vai ser a principal ferramenta do diabo e da besta no tempo do fim essa tecnologia outro ponto interessante a gente estava falando lembra que a gente falou que Deus é o Senhor do tempo que ele organiza as coisas e deixa tudo programado para cada revelação do seu tempo próprio então tudo que o homem precisou para construir o mundo de hoje tecnológico e praticamente o que a gente está querendo falar o olho da besta tudo que o homem precisou ele sempre teve na sua mão mas por que só agora só agora nesse tempo nós estamos nesse sistema nesse mundo por que só agora seria coincidência ou não seria o cumprimento das profecias outro exemplo é que o Apocalipse 13 diz que os homens farão uma imagem para a besta a besta que sai da terra seduz os habitantes que habitam a terra seduz com os sinais a ponto de fazer descer fogo do céu é um falso profeta e diz para a besta para os homens fazerem uma besta uma imagem para a besta da terra do mar você vê que a besta do mar ela dá olha como é que ela essa besta criatura espiritual ela é ardilosa ela dá poder para o falso profeta encantar as nações e usa a vida desse homem para incitar as nações porque as nações vão estar pasmas com os prodígios que aquele homem faz esse homem vai mandar os homens na terra fazerem uma imagem da besta que saiu do mar quando a gente falou esse homem se referindo as pessoas não se confundirem ao falso profeta ao falso profeta não foi erro não a gente está se referindo ao falso profeta ao anticristo à besta da terra assim que a gente compreende o anticristo não vindo do mar mas vindo da terra porque ele tem que ser islâmico para se cumprir as profecias ele tem que vir de mim viver ele tem que vir do atual Iraque é assim que diz as profecias e tem que ser da terra porque terra é o oriente médio e mar seria após nenhuma e outra coisa que os irmãos tem que entender é que nem é como Paulo não sei se agora se foi Paulo ou se foi João que falou em uma das suas cartas que o anticristo é um espírito João João o espírito do anticristo a besta é o espírito do anticristo o falso profeta é um homem usado por esse espírito que vai ser estimulado a fazer as nações os homens da terra a criar uma imagem da criatura espiritual que fala e manda até matar agora pergunto será que hoje as ferramentas que os homens tem nas mãos hoje eles vão fazer uma imagem de madeira de pedra de gesso agora não é só a imagem essa imagem também tem uma marca justamente por que uma marca por que o diabo que é um ser espiritual está interessado em que os homens façam uma imagem para a besta o diabo ele dá o seu trono para a besta a besta tem o seu formato se fosse ver um desenho sete cabeças dez chips tem o seu formato ele não é assim literal mas é para a gente entender a questão dele dominando os reinos por que ele está interessado em uma imagem em uma marca em marcar os seus se não for para controlar o mundo e ele vai pegar justamente onde ele conquistou onde ele inseriu o homem ele empurra todos nós para esse sistema está entendendo o que eu estou querendo dizer? ficou claro ficou claro ele monta o sistema e impõe o sistema sobre todas as nações inclusive sobre os filhos de Deus que vão ter que fugir disso então pensa bem é o antiga serpente vou colocar aqui número um antiga serpente que é o diabo aí depois a besta que são reinos aí tem a imagem da besta que vai ser criada pelo homem é o homem que vai fazer ela vai falar ela vai mandar morrer os que não adoram mas é o homem que vai fazer e a marca são quatro pontos que são separados mas estão conectados esqueceu só do falso profeta também aqui o falso profeta também que manda fazer a besta são cinco pontos depois você organiza a ideia que eu quis passar para vocês aí por exemplo aqui a gente sabe na profecia a gente sabe que o 666 ele é o número da besta mas por que o 666 seria o número da besta revelaria pois a respeito da besta a besta a gente sabe que é um sistema são povos línguas nações e reis dominado pelo diabo então pelo menos três coisas eu separei aqui para a gente falar o que levam o que levam o que mostram o 666 uma delas está muito batido na internet a gente sabe que é o código de barra que leva muito para o chip então o código de barra quando ele começou a entrar em vigência em vigor desculpa quando ele começou a existir todo o material industrializado começava com o código de barra 666 era padrão era padrão era padrão e a gente sabia que estava 666 ali naquele código de barra isso levou o homem a já começar a raciocinar que isso está relacionado a compra e venda de produtos e isso leva a 666 e ainda se encontra códigos de barra 666 você sabe isso aqui a gente já desvendou que leva para esse número mas existem outras coisas o sistema da besta religioso político e econômico e tecnológico todas as coisas vão levar a esse número que tem sabedoria que é o número de homem e aí a gente encontra na bandeira na bandeira na bandeira do islã da bandeira do do Iraque e Arábia Saudita exatamente tem estudos no canal do Luiz que falam sobre isso que o número ali você encontra através de letras que tem números simbólicos que representam números você encontra o número meia-meia nela na frase Alá é o único Deus está ali meia-meia-meia a letra grega ela forma símbolos que na letra árabe vai formar o 666 não pode ser coincidência o mundo islâmico tendo um alporão blasfemando contra Deus matando os servos de Deus estando conectado em toda a profecia de Gênesis Apocalipse eles estão lá principalmente os profetas menores falando de onde vem o anticristo dar o lugar dar o país de onde ele vem e aí no alporão com as letras árabes revelar um deus estranho um deus estranho o número meia-meia-meia isso não pode ser coincidência e justamente o contexto da Babilônia do passado é o contexto dessa região então tudo bate você vê as letras nos códigos naquele nome e agora na tecnologia o www que é código binário isso você pode procurar na internet código binário www que formam essas três letras que acessam todas as todas as informações de internet sites provedores tudo você só consegue acessar usando o www que é o código binário que leva ao número meia-meia-meia sem isso daqui o mundo praticamente para os comércios as nações não tem como não tem como mais a gente ficar fora disso aí a pergunta seria será que a gente já está selado com a marca da besta o que nós usamos o www sabe nós compramos será não o que Deus está revelando pra gente é que a gente está sendo empurrado pra isso sutilmente irmão conduzidos a essa situação e vai ter uma hora que o ser humano vai estar tão acostumado tão anestesiado a isso que vai ser imposto e vai ficar difícil de sair desse sistema a história está nos conduzindo a chegar o momento que isso aqui tudo você vai ter um momento de uma adoração a esse sistema a essa besta que vai culminar nesse tempo aí e na metade da última semana isso vai ser imposto e se você irmão não estiver ligado nessa mensagem você vai ser conduzido a colocar essa marca e essa marca não vai ser uma coisa assim que você vai perceber os seres humanos vão perceber como um chip apenas porque as pessoas acham que isso está muito batido o diabo já percebeu ele vai mudar ele muda a estratégia ele é artiloso ele vai colocando isso dentro da raça humana e a gente não vai perceber hoje nós temos nossos celulares que a gente faz tudo com ele compra vende faz movimentação bancária paga paga contas transfere dinheiro a gente faz tudo com o celular daqui a pouco isso vai diminuir de tamanho vai virar uma outra informação e daqui a pouco isso está dentro do nosso corpo e a gente não vai nem perceber isso é sutil irmãos a obra do diabo ela é sutil ela não vem ela não vem sendo não vem mostrando uma coisa de cara no Éden não foi assim teve uma conversa com Eva teve uma conversa ele não veio dizendo que Deus não servia para nada que era mentiroso ele veio conduzindo seduzindo e ela caiu na conversa e vai ser assim no final então voltando no ponto é que vai ter um povo que vai estar em algum lugar determinado por algum escape que Deus deu que vai permanecer vivo até o fim porque hoje se a marca da besta estivesse no mundo hoje em vigor hoje não teria como a gente continuar com o mesmo estilo de vida você não pode comprar e nem vender acabou ou seu destino é morrer são três três destinos ou você recebe a marca e vive por um tempo comendo e bebendo e compactuando com a morte dos outros ou você morre e não aceita a marca dando testemunho dando testemunho mas você morre mas todo mundo vai morrer não vai vai ter que ficar vivo para descobrir a palavra aonde eles vão ficar vivos é o deserto aí entra a porta por onde Jesus dá o escape e a chave de Davi exatamente só um adendozinho aqui para a gente ver como que Satanás e o seu sistema ele faz a anteobra do que Deus faz Deus fala que aquele que não se contaminar com nada disso e mantiver os seus mandamentos e os seus estatutos ele vai marcar com a sua marca foi o que a gente leu que foi uma das promessas que ele fez das sete igrejas que terão o seu nome o nome do filho e a marca da cidade vocês estão entendendo que é um plágio o que o diabo e o seu sistema quer implementar o reino das trevas ele quer marcar os dele mas Deus tem os dele aquele que chegar até o final e vencer vai receber a marca de Deus também então olha só a gente vai ler rapidinho aqui o deuteronômio de seis de um a oito eu vou ler rápido e o Jael também depois ele pega ali faz o deuteronômio onze de oito a dezenove e nós vamos entrar na outra questão que é a tribulação de dez dias nós já falamos da chave de Davi entrou todo esse assunto e agora depois de lermos esse texto que fala da marca de Deus a gente vai entrar na tribulação de dez dias e vai fechar o espírito vamos lá deuteronômio seis de um a oito expoição os mandamentos os estatutos e os juízos que mandou o Senhor teu Deus se te ensinassem para que os cumprisses na terra a que passas para possuir para que temas ao Senhor teu Deus e guarde todos os seus estatutos e mandamentos e que eu te ordeno tu e teu filho e o filho do teu filho todos os dias da tua vida e que teus dias sejam prolongados ouve pois ó Israel e atenta e atenta em os cumprires para que bem te suceda e muito te multipliques na terra que manda leite e mel como te disse o Senhor Deus de teus pais ouve ó Israel o Senhor nosso Deus é o único Senhor amarás pois o Senhor teu Deus de todo teu coração de toda tua alma e de toda tua força estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração nessa hora tem que estar no teu coração tu as empucarás a teus filhos e delas falarás assentado ali em tua casa e andando pelo caminho e ao deitar-te e ao levantar-te também atarás com o sinal na tua mão e te serão o frontal entre os olhos se você fizer tudo isso que está dito aqui tu serás marcado na mão e na tua fronte aonde você tem que guardar a lei esse é o sigo de Deus não é o sábado não é o sábado não é a lei de Moisés ele está dizendo aqui profeticamente que você tem que guardar no teu coração os mandamentos e os estatutos e atarás como um sinal na tua mão fazendo obras disso testemunhando disso que só é Deus é só o único Deus tu tem que ensinar isso de dia e de noite para a tua geração para o teu filho para o filho e para o teu filho e você terá essa marca no teu coração e nas tuas mãos igualzinho como ele quer fazer com a raça humana essa daqui vai ser a mensagem das duas testemunhas porque você vê que diz assim ensina para o teu filho lembra quando a gente vê em Malaquias que fala os pais converteram o coração dos filhos com essa mensagem aqui então ou seja ensinando os filhos a mensagem que apenas Deus é o único Deus acho que nem precisa ler Deuteronômio 11 é a ideia mesmo só que em Deuteronômio 11 em Deuteronômio 8 ele vai falar das primeiras e das últimas chuvas Deuteronômio 11 a partir do verso 8 vamos dizer assim guardais pois todos os mandamentos que hoje vos ordeno para que sejais fortes e entreis e possuais a terra para onde vos dirigis para que prolongueis os dias na terra que o Senhor sob juramento prometeu dar a vossos pais e a sua descendência a terra que emana leite e mel porque a terra que passais a possuir não é como a terra do Egito de onde saís e que semeais a vossa semente como o pé e regáveis como uma horda mas a terra que passais a possuir é terra de montes e de vales e de chuvas dos céus beberá as águas terra que cuida o Senhor o vosso Deus os olhos do Senhor o vosso Deus estão sobre ela continuamente desde o princípio até o fim do ano se diligentemente obedecer dos meus mandamentos que hoje vos ordeno de amar o Senhor o vosso Deus de todo o coração e de toda a vossa alma darei as chuvas na vossa terra a seu tempo as primeiras e as últimas chuvas exatamente a mensagem que Tiago dá no capítulo 5 no verso 7 onde ele diz que todos nós somos como Elias exatamente e sejamos pacientes para a vinda do Senhor e ele fala das primeiras e as últimas chuvas darei a erva do vosso campo e os vossos gatos comereis e partareis guardai-vos não suceda que o vosso coração se engane e vos desvieis e se vais a outros deuses e vos prostei perante ele o que a gente está vendo aqui a imagem da besta onde as pessoas não estão se portando a ela que a ira do Senhor se acenda contra vós outros e feche os céus e não haja chuva Elias e a terra não dê a sua messe e cedo sejais eliminado da boa terra que vos dá ponde pois essas palavras no vosso coração e na vossa alma e atais por sinal na vossa mão e entre os vossos olhos ensinai os vossos filhos falando delas assentado em vossa casa andando pelo teu caminho deitando e levantando-os conectando com o primeiro que Deus disse que é na mente ministério da nova aliança os mandamentos amarás o teu Deus de todo o teu coração toda a tua alma todo o teu entendimento primeiro é o resumo dos dez mandamentos que estava em duas tapas do testemunho duas tapas do testemunho mas era pedra agora Deus está falando do ministério da nova aliança aqui Deus está falando para os seus santos revelando debaixo dos olhos da serpente o que tem que ser feito para não ser marcado e qual era a perseverança dos santos em Apocalipse o que tem o testemunho de Jesus e guarda os mandamentos de Deus essa é a perseverança do Senhor então irmãos baseado nisso tudo que nós falamos explica a chave de Davi e a gente e a última a última coisa que essa chave faz é dar esse escape na hora da aprovação que envolve tudo isso que a gente falou marca da serpé marca da besta e tudo mais um povo vai se escapar vai ser vai ser provido escape para eles porque Deus abre a chave com a chave Jesus abre com a chave de Davi que está sobre os ombros dele uma porta para as testemunhas fugirem e aí a gente entende agora nós vamos passar onde essa chave ela vai entrar aqui na última semana de Daniel na metade dela e a gente vai entender agora a outra parte que foi produtida da igreja de Esmirna a respeito da tribulação de 10 dias tribulação de 10 dias o Jair falou sobre o contexto da época que houve na Ásia Menor na região das 7 igrejas uma perseguição de 10 anos que muitas pessoas associam essa tribulação de 10 dias ao contexto da tribulação que teve de 10 anos lá mas não faz sentido pode ter se cumprido literalmente e ter Jesus ter usado isso aqui para se remeter àquela situação mas era isso que Jesus estava falando era para onde ele queria levar a nossa mente Jesus estava mostrando o que o que ele queria conectar com tribulação de 10 dias óbvio meus irmãos que era levar a nossa mente para as festas você se lembra que na outra lousa a gente contextualizou aqui alguns pontos no cantinho dela que lá estava dizendo que a gente tinha que ter entendimento das festas das 7 7 festas você se lembra que já se cumpriram em Cristo 4 delas e na igreja também Páscoa Asmos Primíceis e Pentecostes e que existiam datas firmadas como ponteiro tempos determinados tempos determinados moedos santos que Deus ficou e fez questão de mostrar para nós datas específicas para essas festas acontecerem e que elas se cumpriram as 4 primeiras cabalmente nas suas datas você acha que foge do padrão de Deus que as últimas 3 não se cumpram nessas datas um detalhe um detalhe Deus fala que isso são coisas santas ao falar disso nós estamos falando de coisas santas o mesmo povo que diz que vai ser arrebatado antes o mesmo povo que diz que a marca da festa é decreto dominical não fala sobre essas coisas isso é interessante são coisas santas coisas que revelam os tempos irmãos tempos determinados se cumprem nessas datas Deus não marcou essas datas à toa simplesmente para as pessoas corromperem essas datas com religiosidades que a gente vê nos dias de hoje não é isso não irmãos essas coisas são proféticas então irmãos prestem bem atenção Páscoa se cumpriu no dia 14 do mês 1 se cumpriu o Asmos se cumpriu no dia 15 do mês 1 se cumpriu o Pentecostes aconteceu 50 dias depois disso tudo aconteceu isso se cumpriu na igreja em Cristo e isso tem uma data que é dia 10 olha aqui os 10 dias de tribulação sendo mostrado na última semana de Daniel do 1 do 7 ao 10 do 7 irmãos 10 dias de tribulação só querem mostrar o que para nós uma forma diferente de dizer a última semana de Daniel se a gente entende a mensagem das 7 igrejas na última semana faz todo sentido o irmão Israel ele foi o primeiro a falar dessa questão aqui no canal dele no vídeo que ele fez das 7 igrejas ele foi o primeiro a falar dessa questão só que eu achei que faltava ele focar um pouquinho mais já que era uma revelação tão grande foi algo que passou rápido aqui a gente está tentando falar com mais detalhes conectando todos os pontos vai, pode falar eu queria falar um ponto aqui minha vareta eu vou falar então o que a gente está tentando dizer que eu vou tentar resumir de uma outra forma você vê que quando chegava a festa das trombetas primeiramente a gente tem que ver que Cristo cumpriu essa parte aqui Páscoa que é a morte asas do estilo pecado primícias que é a ressurreição e Pentecoste que é derramado do Espírito Santo então quando vem trombetas na lei a gente vê que aqui acontecia no primeiro dia do mês 7 e a expiação era no dia 10 do mês 7 então quando havia esse momento aqui das trombetas o povo tocava a trombeta para a preparação para o povo para o dia da expiação no dia 10 então a partir desse primeiro dia do mês 7 o povo estava sendo todo preparado para chegar no dia 10 então é isso que as duas testemunhas vão fazer vão preparar o povo para receber a expiação poderia até ter escrito Joel aqui para destacar o profeta que fala disso Joel 3 capítulos perfeito então aqui o povo passa a ficar 10 dias de arrependimento para serem aceitos segundo a lei aqui no dia da expiação então basicamente quando Cristo fala de 10 dias de tripulação é porque ele quer nos licar que desde o dia das trombetas até o dia da expiação faltam 10 dias e isso vai tipificar o que? a última semana irmãos só não confunda o seguinte tribulação é na semana toda a semana toda de Daniel a última ela é cheia de tribulação terão medo de cair na terra catástrofes vão acontecer impérios estão sendo montados o anticristo se levanta depois tem perseguição sobre o povo de Deus é uma semana inteira de tribulação mas de grande tribulação são 3 anos e meia da metade para cá e tem tudo a ver com os filhos de Deus só o negócio está ficando cada vez mais feio né tribulação grande tribulação e as taças da igreja de Deus então irmão vocês conseguiram entender os 10 dias de tribulação? vocês conseguiram entender que Deus está pontuando aqui as datas que ainda vão se cumprir na última semana? conseguiram entender que essa porta que está aqui na metade da semana é a porta que a chave de Davi abre para o povo fugir para o deserto na hora da aprovação que há de assolar o mundo todo? então quando Deus quis passar o recado dos 10 dias de tribulação ele queria levar a nossa mente para as festas e as suas datas que vão se cumprir também nos dias que elas foram marcadas trombetas no dia 1 do 7 e expiação no dia 10 do 7 que é o dia da saída do sacerdote do santo dos santos da literalidade da lei a gente entende que do dia 1 até o dia 10 quando havia o toque de trombeta o povo se compungia se vestia de roupa de saco se quebrantava se arrependia dos seus pecados para ter no dia 10 do 7 também literalmente lá pelo sumo sacerdote seus pecados expiados aí na lei agora profeticamente para a última semana essas 7 trombetas vão cair sobre a última semana fazendo o povo que dorme acordar voltar as suas as testemunhas profetizando profetizando fazendo o restante da igreja de Deus de Cristo na terra se arrepender a voltar a fazer suas boas obras mete aí agora as testemunhas profetizando e fazendo coisas sinais maiores que o próprio Senhor Jesus é isso que ele cumpre se cumpre essa palavra de Jesus quando ele falou vocês hão de fazer coisas iguais e maiores das que eu fiz nenhum apóstolo fez ninguém em todo o tempo da igreja não fez quem vai fazer são as testemunhas que estiverem acesas aqui e tiverem a unção de Jesus e Moisés sobre elas na última semana fechar céu por 3 anos e meio fazer o máximo tornar sangue e todas as converter o coração dos pais aos filhos isso sai em João 2 é azeite de ouro é azeite de ouro e é isso tudo depois no dia 10 finaliza a tribulação de 10 dias no dia 15 vem a festa dos tabernáculos que está fora da última semana de Daniel porque isso aqui é o sétimo dia é o dia do descanso é o milênio é os mil anos de Cristo na terra quando haverá a festa dos tabernáculos e a bodas do cordeiro o que dá a entender é que no futuro não sabemos quando mas em algum tempo do dia 7 do dia 1 do mês 7 do dia 1 do mês 7 eu não confundo aqui porque no Japão é o contrário do dia 1 do mês 7 em algum tempo no futuro essa data tem que fazer sentido para nós vai ter que coincidir com as testemunhas perpetizando e com os sinais por exemplo a primeira trombeta vai nos dar o sinal claro de que começou a última semana isso aí então você vê contando assim como a gente já falou do dia 1 até o dia 10 10 dias de tribulação irmãos isso é uma figura que Jesus está fazendo de toda a última semana de toda a última semana você se lembra que ele fala dos 3 anos e meses finais de formas diferentes como 42 meses um tempo dois tempos e metade de um tempo ele fala de 1260 dias tudo ele está falando de maneira diferente da última metade da metade da semana de Daniel metade final e agora ele usou de maneira de maneira alegórica para você se remeter à mente às datas e às festas 10 dias de tribulação aqui dentro desse quadrinho você pode imaginar uma menorá e dois canteiros acesos alimentando toda a menorá na última semana você pode imaginar isso quando as duas testemunhas morrem na metade da semana você sabe que é o sacrifício contínuo sendo cortado você pode imaginar isso aqui em cima em cima desse quadro irmãos quem tem ouvido ouça o que o Espírito diz às igrejas isso que o Pedro falou irmãos Jesus fala sete vezes aquele que tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas não somente as coisas literais que estavam escritas mas as expressões as frases que virei com o ladrão venho balaão Jezabel todas essas coisas aquele que tem ouvidos ouça entenda iria entender tudo no final do Apocalipse ele fala eu Jesus enviei um anjo para testificar essas coisas as igrejas ele está falando as sete e no finalzinho fala o Espírito e a noiva dizem bem as igrejas estavam representadas sete menorá os sete fogos são os sete olhos do Cordeiro que são os sete Espíritos de Deus derramados na igreja nós somos boca e boca e os olhos do Senhor o Senhor Jesus fala com voz de trombeta mas também com voz de muitas águas muitas águas os que vão receber o Espírito de Deus olhos do Senhor e boca do Senhor olhos enviados por toda a terra aqueles que têm ouvidos ouçam o que Espírito diz diz a igreja então se os irmãos gostaram do estudo se inscrevam nos nossos canais compartilhem esses vídeos para que outras pessoas possam estar repassando essa mensagem e também estarem aí sendo edificados assinem o sininho também ali que vocês vão estar recebendo as notificações dos nossos canais e no canal também tem muitas mensagens a mais que vão complementar esses estudos tanto no canal do irmão Pedro e no canal do irmão Luiz e repassem para que outras pessoas possam estar assistindo isso aí é azeite de ouro irmãos tem que chegar lá no final não adianta só também aprender e não ensinar e não compartilhar isso tem que ser compartilhado vidas precisam entender essa mensagem porque vão estar sofrendo no final e tem que saber se agarrar a essas coisas certo? então fiquem na paz de Cristo que Deus abençoe os irmãos que Deus abençoe os irmãos até a próxima que Deus abençoe os irmãos